Seja muito bem-vindo. Você estava acompanhando as notícias para todo o Brasil? A partir de agora, seguimos juntos com as informações aqui do DF e do entorno. Mas é claro que a gente continua conversando também sobre tudo que acontece no mundo e repercute de alguma forma na nossa vida. Eu sou Viviane Costa e vai ser um prazer ter a sua companhia. Vamos começar a edição de hoje? Vamos mostrar alguns destaques da edição de hoje com os nossos repórteres, alguns assuntos que eles vão trazer ao longo do jornal. A polícia procura criminosos que tentaram invadir um condomínio no setor sudoeste. Cátia Gomes. Exatamente, Viviane. Três homens arrombaram a porta, entraram no prédio e tentaram invadir um apartamento. O morador gritou por socorro e logo depois os três fugiram. Nós temos imagens de câmeras de segurança que mostram a ação desse trio. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes. Até já, Cátia. Olha, um homem anda de capacete pelas ruas para furtar motos, como se ele fosse o dono. Maicon Leão. Viviane, a ação desse criminoso aí é extremamente rápida. Em menos de 10 segundos, ele acabou montando na moto que estava estacionada aqui na estrutural e foi embora como se realmente fosse o dono do veículo. Daqui a pouco a gente traz os detalhes e, claro, pede ajuda de quem está em casa para localizar o criminoso e também a moto levada. Que cara de pau, hein, Maicon? Até já. E olha, um passageiro bem vestido, com roupas de marca, foi detido pela Polícia Federal porque furtou um perfume caríssimo na loja Dutch Free, que fica dentro da área de embarque e desembarque do aeroporto. Tayane Melo. Pois é, Vivi, ele tentou se dar bem, mas não deu certo. Ele, inclusive, chegou a se ajoelhar e pedir para os seguranças não chamarem a polícia, dizendo que ele iria pagar pelo perfume. Mas, logo depois, ele se aproveitou ali de um momento de distração e fugiu correndo do local. Mas, logo depois, ele foi capturado, foi detido na área externa do aeroporto pelos agentes da Polícia Federal e também pelos seguranças. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes. Combinado. Obrigada, Tayane. E agora me conta, você gosta de torresmo? Então, se prepare. Brasília vai receber pela primeira vez um festival dedicado só a essa iguaria suína. Tem torresmo puro, torresmo no arroz, torresmo no sorvete. Já ouviu essa? Nossa equipe vai mostrar um pouquinho de tudo para a gente, já, já. Hoje é quinta-feira, 22 de junho. Essas e outras notícias você acompanha agora. Vem comigo? Já estamos no ar. E a gente começa com essa história de que lá no sudoeste, três criminosos tentaram invadir um condomínio. Eles chegaram a arrombar a portarinha e quebraram a fechadura magnética de uma das entradas do prédio. A repórter Kátia Gomes esteve lá no local e vai trazer mais informações para a gente. Kátia, boa tarde para você. Olha, não é muito comum aqui no DF a gente ver bandidos tentando acessar apartamentos, então imagino que a vizinhança deve estar bem assustada, né? Está sim, Viviane. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo, principalmente aqui nessa região, na área sudoeste, cruzeiro, essa ocorrência é bastante incomum. Na verdade, a polícia disse que não tinha registrado nenhum caso semelhante como esse. Bom, isso foi na segunda-feira, por volta de 11h40 da noite, segundo a própria vítima. Três bandidos tentaram invadir ali o apartamento dela. Como que isso tudo aconteceu? Um dos criminosos apertou ali o interfone. Essa moradora, ela achou estranho porque era 11h40 da noite, ela atendeu o interfone, só que ela não falou nada, ela ficou calada e deixou o interfone ali em cima da mesa. Aí o que ela fez? Ela olhou ali na câmera de segurança, que ela tem acesso do prédio, e percebeu que tinha uma pessoa tentando empurrar a porta. Nesse momento, rapidamente, assim que ela olhou a câmera de segurança, ela já percebeu que tinha um outro criminoso já tentando abrir a porta do apartamento. Foi tudo muito rápido. O bandido, ele conseguiu, né, forçou ali a portaria, que é uma porta de vidro, e rapidamente ele entrou e tentou abrir o apartamento que fica no primeiro andar. Ela falou pro marido dela, olha, é algum bandido tentando invadir o apartamento. Ele, então, segurou a porta com toda a força que ele conseguia e começou a gritar, pedir socorro, pedir ajuda ali dos vizinhos, pedir que os vizinhos chamassem a polícia. Isso acabou assustando os criminosos e eles fugiram. Então, tudo aconteceu dessa forma, a família está bastante assustada. Hoje de manhã, nós fomos até o prédio, eu consegui conversar com essa moradora. Ela disse que está bastante assustada, como eu disse, e que não gostaria de dar entrevista, porque a família está com medo, não sabe, né, de fato, quem tentou invadir o apartamento e muito menos qual era a motivação. Se eles queriam fazer algum mal pra família ou se eles tentaram invadir o apartamento apenas ali pra roubar algum objeto. Então, como eles estão muito assustados, eles preferiram não gravar entrevista. E a síndica, né, conversou com a gente, explicou também que logo depois que tudo aconteceu, ela estava no apartamento dela. A própria moradora mandou uma mensagem pra ela pedindo ajuda, pedindo que ela acionasse a polícia, porque ela tinha ligado três vezes pra polícia militar e não tinha conseguido pedir o socorro. Então, nesse momento, a síndica acabou encaminhando ali num grupo que eles têm com a polícia militar, a rede protegida de vizinhos, dizendo essa informação de que o prédio tinha sido invadido por criminosos. A polícia foi até o local, mas, infelizmente, esses bandidos já tinham fugido. Eles, segundo a própria síndica, eles fugiram em um carro. O carro é um Peugeot modelo 206 de cor prata. Eles falaram que ali não conseguiram identificar a placa, né, mas conseguiram visualizar, né, os vizinhos ali visualizaram eles fugindo nesse veículo. Bom, vamos ouvir, então, a entrevista que eu fiz mais cedo com a síndica, porque ela dá todos os detalhes da ação dos criminosos. Eles estavam de carro, eles estavam no Peugeot 206, meio chumbo, né, só que, assim, o interessante é que eles desceram, o outro, o último, demorou mais ou menos uns quatro minutos pra descer, né, e eles saíram caminhando, fugindo aqui, caminhando, como nada tivesse acontecido. E outra situação também que a gente ficou impressionado é a forma, eles olhavam, eles sabiam que estava sendo filmado, eles ficavam olhando pra câmera, né, então, assim, as câmeras não intimidaram a ação deles. Essa é a primeira vez que isso acontece aqui no prédio? É a primeira vez, eu moro aqui há 22 anos, né, já teve, assim, arrombamento por causa de bicicleta que ficava debaixo das escadas, né, aí a gente tirou tudo que estava dentro, debaixo das escadas pra não correr o risco. E, assim, nesse tipo de arrombar e entrar, tentar arrombar, a residência foi a primeira vez. Como que os moradores estão, né, eles estão bem assustados. Nossa, tá um trauma danado, e, assim, principalmente as crianças, né, quando a criança chega, quando pega os pais, e é, tô com medo, tô com medo, e o ladrão, será que o ladrão vai lá novamente? Tô com medo, papai, tô com medo, mamãe. E a mãe, muito assustada ainda, chorando muito, né, ela nem quer se comunicar, né, totalmente assustada. Agora vocês, né, já arrumaram portaria, estão pensando como que vão reforçar a segurança? Tá, então, assim, no outro dia a gente já deu uma reforçada, porque ele quebrou a portaria, né, ele quebrou, nós colocamos uma fechadura mais, como se diz, mais reforçada, né, e vamos agora reunir com todo mundo pra reforçar todas as outras portarias e ver qual é o esquema de segurança que a gente pode adotar. Bom, eu estou aqui com um delegado, o Elton Barros, que trabalha aqui na terceira delegacia de polícia do Cruzeiro, está investigando esse caso. Delegado, primeira coisa que eu queria saber, esse tipo de ocorrência aqui na região não é comum, essa seria a primeira vez que isso teria acontecido aqui? Isso, essa ocorrência não é comum, não tem esse tipo de ocorrência aqui no Cruzeiro, só que pra nós agora é uma prioridade. Nós achamos a atitude desses bandidos muito audaciosos e a prioridade da delegacia é identicá-los e prendê-los. Isso pra evitar que novos casos aconteçam? Isso, justamente, evitar que novos casos aconteçam. E por isso nós estamos pedindo apoio da população que viram as imagens, que possam ligar 197 e fazer denúncia, porque é muito importante. Agora, delegado, nesse caso, as imagens do circuito de segurança vão ser fundamentais pra ajudar na investigação. É até importante reforçar que quem mora em prédio precisa manter ali uma segurança? Isso, com certeza. A segurança pública é pra todo mundo, mas também cada um tem que cuidar da sua segurança também, privada. Então, eu acho importante quando os prédios possuem câmeras boas, igual a essa, e vão ajudar muito a investigação e, na verdade, serão fundamentais pra identificar os autores. Delegado, a gente vê ali, né? São três criminosos, eles entram, arrombam a portaria, uma ação muito rápida. Pode dizer, talvez, que seja ali uma quadrilha especializada, apesar de não terem atuado aqui na região, mas isso pode ter acontecido, inclusive, é comum acontecer em outras regiões? É, a gente não descarta nenhuma hipótese, né, nesse momento inicial da investigação. O que nós podemos perceber é que eles estavam muito confiados, né, muito corajosos em si, audaciosos. Parece que não tinha medo de nada, chegaram ali, sabe, conhecendo o ambiente, chegaram e já foram pro primeiro andar. Então, pode ser uma quadrilha, sim, e se for, nós já queremos identificá-las e prender-as pra que não hajam nessa região ou em outra região aqui do DF. Agora, a polícia também investiga se, de fato, foi algo aleatório, se eles escolheram ali o apartamento ou o prédio de forma aleatória ou se não, se, de repente, eles já tinham ali algum algo. Isso, é. No decorrer das investigações, a gente vai procurar levantar essas informações, saber se foi um ato aleatório ou foi um ato específico. Mas espero que, no final da investigação, a gente consiga responder todas essas hipóteses. Como o senhor disse, né, ali parece que eles não estavam se importando com as imagens do circuito de segurança. Eles entraram tranquilamente, não usavam máscara, nem touca, boné, nada. Nada, não usavam nada. Todo mundo vê, as câmeras são boas, as imagens são boas e acreditamos que, com isso, alguém possa, que reconhece, identificar e ligar pra polícia, 197, ligação anônima, que vai ser fundamental pra investigação. Então, delegada, essa dica é até importante. Inclusive, eu moro aqui no Cruzeiro. Na semana passada, a minha vizinha, ela disse ali no grupo de moradores que o neto dela estava em casa e que percebeu que alguém estava tentando forçar a porta. E aí, como não tinha ali o circuito de segurança, a gente não sabe dizer o que aconteceu. Então, é importante mesmo reforçar. Ter circuito de segurança, como que a pessoa deve agir nesse tipo de situação. Porque, no caso do morador, ele gritou, ele chamou a polícia, pediu para os vizinhos chamarem a polícia. Como que o morador deve agir? Nunca abrir a porta? Isso. Nesse caso específico, nós percebemos que nenhum morador abriu a porta. Os ladrões arrombaram a porta. Mas a orientação que nós damos é que haverá alguns casos, haverá alguns casos que a porta não vai ceder à pressão do ladrão. Então, pode ser que eles liguem aleatoriamente em algum apartamento e falam, ah, aqui é o vizinho, o amigo do vizinho, lá não está abrindo a porta, abre para mim, por favor. Então, a gente pede para que aumente a segurança do condomínio, que nenhum morador abra a porta para outro vizinho, né? Que alguém diga que é do vizinho. Porque, provavelmente, pode ser um bandido, né? Que está ali querendo que algum morador abra a porta. Porque essa porta cedeu, ela abriu, mas pode ser que alguns casos não abram e eles queiram entrar no condomínio, aí o morador abre a porta, facilita a vida do ladrão. Acha que está, pensa que está ajudando o vizinho ali de alguma forma, mas na verdade pode não ser vizinho. Isso, nós temos que tomar cautela, né? Cuidar da segurança nossa e dos nossos vizinhos. Então, não abra, peça mais informações, né? Peça para a pessoa que está querendo entrar ligar, então, para o morador, especificamente. E não abra de jeito nenhum, porque, infelizmente, existem várias maneiras de entrar no condomínio, né? E essa pode ser uma delas. É até interessante o senhor tocar nesse assunto, porque esses dias minha vizinha até me pediu desculpas, porque um rapaz foi fazer um conserto lá em casa, ele pediu que ela abrisse a porta, ela não abriu. Então, ela falou, olha, desculpa, eu não sabia quem era, então, foi uma atitude correta. Correta, correta, porque muitas vezes a porta, ela é bem segura, né? Bem segura. E o ladrão não consegue abrir. Aí ele vai para o segundo, para o plano B, né? O plano B é pedir para algum morador abrir. Então, a gente pede que não facilite a vida dos bandidos nesse caso. E também reforçar, importante, caso tenha alguma suspeita, sempre denuncie, registre uma ocorrência, porque só assim a polícia vai ficar sabendo o que está acontecendo. Isso, ó. Qualquer movimentação estranha à volta do condomínio, já pode ligar o 190 ou o 97, passar as informações, que sempre vai ter uma viatura próxima, já pode monitorar, né? Então, a polícia militar já está atenta, a polícia civil também, e porque pode ser que já, essa ronda já evite o agir dos ladrões. E nesse caso, como já aconteceu, então, a gente está empreendendo as dirigentes para descobrir quem são e prendê-los. Tá certo, delegado. Muito obrigada pelas informações. Então, é isso. Agora, o delegado pede ajuda para toda a população. Se alguém reconhecer esses três homens, pode denunciar, a denúncia pode ser feita de forma anônima. E reforçando, segundo ali testemunhas, eles fugiram em um veículo modelo Peugeot, da marca Peugeot, modelo 206, cor cinza, meio chumbo. Então, se alguém souber, né, de pessoas com essas mesmas características que tenha um veículo parecido como esse, por favor, denuncie. Eu volto com você, Viviane. Pois é, Cátia. Esse caso aí não deixou só a vizinhança preocupada, não, mas todo mundo que mora em apartamento, né? Muitas vezes, a gente acaba optando ali por morar em apartamento, em vez de um prédio, não mora numa casa porque acha que é mais seguro. De repente, a gente vê uma situação como essa e aí deixa a gente realmente super assustado e vale também de alerta, né? Às vezes, a pessoa sai rapidinho de casa, deixa a porta ali aberta, não tranca. Então, já fica. E essa é a nossa orientação também, pra que mesmo que você vá lá embaixo, dá uma voltinha com o cachorro, qualquer coisa parecida, vai na padaria e volta, deixa ali a porta trancada porque a gente já viu que há riscos. Obrigada, viu, Cátia? Agora, olha só essa outra história. Um homem chega de capacete como se ele fosse sair com a moto dele. Mas, na verdade, ele é um ladrão que está de capacete pra furtar o veículo. Michael Leão vai conversar com a gente agora sobre essa história. O Michael, boa tarde pra você. Vendo as imagens ali, a gente fica até em dúvida se realmente é o dono da motocicleta ou se é um ladrão. E depois a gente percebe ali que ele estava realmente, era levando essa moto. Se a gente não soubesse o contexto dessa história, só vendo esse momento ali da imagem da câmera de segurança, em que esse homem atravessa a rua, sobe na moto que estava estacionada nesse ponto aqui, a gente com certeza acreditaria que ele poderia ser o dono, até que vem com muita tranquilidade em cerca de 10 segundos. Esse é o tempo que ele gasta pra atravessar a rua, subir na moto, isso que ele ainda bate alguma coisa ali na ignição pra conseguir fazer com que a moto ligue isso numa rapidez. E aí ele gasta mais tempo pra virar a rua e ir embora do que nesse processo de montar e ligar a moto. Só que, na verdade, esse homem, ele é um criminoso. Ele acabou furtando essa moto aqui, o horário, às 7h24 da manhã. A gente tem imagens de câmera de segurança que mostram, dois minutos antes, um carro vermelho passando por essa rua aqui. Passa em frente ao local em que a moto estava, inclusive passa bem devagarzinho. E aí, o que esse carro faz? O trajeto é o seguinte, ele vem, passa por essa rua, dobra a primeira esquina aqui e pra não ficar muito suspeito na cara, pra não ficar muito suspeito, dobra também a outra esquina. E aí onde entra em cena essa outra imagem da câmera de segurança, vocês estão vendo que o carro para, Viviane, e o passageiro já desembarca ali do veículo como? Com o capacete, ou seja, já desceu mal intencionado. E aí, a pé, o criminoso faz esse trajeto de volta, vem aqui pela calçada, observa o movimento. Como a gente viu, nós estamos perto de uma avenida movimentada aqui da estrutural, mas nem isso inibiu a ação desse criminoso, que vem, faz esse trajeto, ele vem, inclusive, pelo lado oposto ao que a moto estava estacionada atrás do carro, observa, faz uma leitura do movimento e aí sim, ele vem, sobe na moto e em poucos segundos ele vai embora. Viviane, o dono dessa motocicleta tinha chegado aqui cerca de cinco minutos antes do crime. Ele tinha acabado de subir daquela janela, ele escutou o barulho da moto ligando e viu quando o criminoso saiu aqui por baixo. Eu vou chamar o Abraão para conversar com a gente aqui, porque agora é o desespero, Viviane, para tentar localizar essa moto, porque o Abraão usava esse veículo, Viviane, para trabalhar. Há um certo tempo ele tinha esse salão aqui, mas por conta da reforma, precisou se mudar para outro espaço e era moto meio de locomoção. Inclusive, depois do horário do salão, Abraão, você ainda utilizava para fazer outro serviço. Isso, sim. Eu trabalhava de fazer uns freelances no iFood, cortava cabelo na casa dos outros clientes, entendeu? E era o meu único meio de transporte da minha família, o meu único meio de ganhar pão, entendeu? Porque para eu me locomover até Águas Claras é muito difícil, eu tenho que pegar dois ônibus, entendeu? E eu estou desesperado que eu ainda tenho que pagar mais quatro anos dessa moto, entendeu? Era meu sonho de infância e eu estou sem chão, gente. Quem puder tiver notícia da moto, quem puder tiver notícia dos rapazes do carro, me ajudar, gente. Eu tenho duas crianças pequenas em casa para sustentar, entendeu? E eu estou sem chão, gente. Eu estou precisando de ajuda da população e da polícia. Quem puder me ajudar, tiver alguma notícia que pudesse comover com essa situação e me ajudar, eu fico agradecido, gente. Muito obrigado por tudo. Abraão, para quem está aí em casa entender, descreve aí para a gente as características da moto, placa. É uma, a placa é SGS3H71. É uma XRE300, entendeu? Só tinha seis mil quilômetros rodados e a moto cinza com preto. Viana, é uma moto dessas maiores que chama um pouco mais a atenção. Só que o Abraão estava com ela há cerca de seis meses. Isso eu nunca imaginou que na porta, em frente à sua casa, algo como isso pudesse acontecer. Eu imaginei que 7h24 da manhã o bandido ia acordar para trabalhar e o bandido ia acordar para levar o meu bem, né? E foi muito rápido. Foi questão de um segundo ele levou o meu sonho, entendeu? Foi muito rápido, muito rápido mesmo. Eu ainda corri atrás dele, quase que eu consegui derrubar ele da moto, entendeu? Foi até agora eu estou sem acreditar no que aconteceu. Estou tentando raciocinar ainda, entrar na minha mente que eu perdi minha moto. Viviane, toda a ação desse criminoso, na verdade desses criminosos, porque tem outro no carro dando cobertura aí, durou cerca de dois minutos. Às 7h22, o carro vermelho passa aqui pela rua, dobra as duas esquinas e aí na rua de baixo, esse criminoso já desembarca ali do carro, pelo banco do passageiro, já com o capacete. Daqui você só escutou o barulho da moto ligando. É isso, eu escutei o barulho da moto ligando. Meu único pensamento foi de correr atrás, né? Então na hora que você escutou ali, ele estava fazendo aquela manobra e você saiu correndo por aqui. Vamos mostrar para quem está em casa, até mais ou menos essa distância percorrida, você percebendo ele saindo, foi atrás? Como é que foi? Eu fui correndo atrás, né? Peguei a avenida descendo, cheguei até o balãozinho ali da entrada da estrutural. Quando eu cheguei lá, eu vi ele fazendo o balão. Todo esse trajeto aqui, você fez correndo aqui? Até a entrada da estrutural. Quando eu cheguei na entrada da estrutural, eu vi ele fazendo o balão e fazendo o retorno. E aí você foi correndo aqui, vendo ela a uma certa distância? Uma certa distância, ele indo com a minha moto, né? Naquela hora, o que passava pela sua cabeça? Só de recuperar a minha moto, cara. A única coisa que eu pensava era de recuperar a minha moto. A gente vai só passar aqui para o cantinho, Viviana. A gente está passando aqui na rua para mostrar para quem está em casa, mas esse foi o trajeto que o Abraão fez logo depois de escutar os bandidos ligando a moto dele ali, saindo. Imagina o desespero em que ele saiu correndo aqui em meio aos carros. Então, aqui nessa parte aqui da frente, mais uma noite, aquele carro branco está fazendo o balão ali. Você ainda conseguiu ver a moto? Consegui ver a moto e consegui quase tentar derrubar ele no chão, porque eu cheguei a pegar na roupa dele. Quando eu cheguei a pegar na roupa dele, ele acelerou a moto e eu não consegui mais. Se ele ainda deu uma bambiada para cair no chão, mas não caiu, entendeu? E aí eu fiquei lá desesperado pedindo ajuda para alguém me ajudar. Inclusive, até uns dois minutos depois, um policial passou, me colocou dentro do carro, me levou até o IPTG atrás dele, mas eu não consegui ter êxito de encontrar ele, porque uma moto é muito rápida, ele entra em qualquer rua e ninguém vê, né? Foi muito rápido. Ele desaparece. Abraão, no primeiro momento, você chegou a achar, inclusive, do tanto que foi rápido, você tinha esquecido a chave na moto. Isso, até na delegacia, lá no depoimento, eu pensei que eu tinha deixado a chave na moto, né? Só que quando eu fui procurar direitinho nas coisas lá na casa da minha mãe, eu vi que a chave estava lá. E pelo vídeo também dá para ver que ele usa uma chave mista, que ele dá duas pancadas na ignição da moto para ligar ela, né? Viviane, foi tudo tão rápido que a gente vê ali nas imagens, são duas batidas e ele já gira o farol da moto, já acende, que é quando a moto liga e ele já vai embora, assim, em questão de segundos, né, Abraão? Muito rápido, cara. Foi muito rápido. Eu, até agora, estou, assim, tentando imaginar como é que a pessoa sai de casa, acorda tão cedo para fazer isso com um pai de família, com um trabalhador, entendeu? Ainda mais aqui, que só tem gente trabalhador, só tem... Aqui na estrutural, eu sei que é um lugar, uma favela, mas todo mundo é trabalhador, entendeu? Viviane, foi, inclusive, nessa rua aqui de baixo que o criminoso aproveitou para descer do carro e aí seguiu de volta caminhando, aqui ele já desce do carro com o capacete e vai embora. Você fez, inclusive, depois um trabalho de investigação para conseguir essas imagens, Abraão? Eu puxei as câmeras dali, né, e eu vi que ele saiu da rua. Falei, de algum lugar ele deve ter saído. E eu vim nessa loja de trás aqui, nessas casas aqui, atrás da casa da minha mãe, pedir as imagens, né? Quando eu vi as imagens, eu até fiquei esperançoso, porque tem a placa do carro, tem tudo, entendeu? Só que até agora a polícia não me deu nenhuma posição do dono do carro, se era clonado, se o carro é da pessoa mesmo, entendeu? Porque eu tenho placa do carro, tenho foto do cara descendo do carro, tenho tudo. Agora só está na mão da polícia, né? Eles vão desvender essa história aí. Ele já desce do carro com o capacete, ou seja, Viviane, já era algo premeditado ali. Você desconfia que ele já tenha sondado ali antes? Eu acho que eles já estavam me seguindo, né? Eu acho que eles já estavam me seguindo, porque eles já fizeram o trajeto que eu faço todo dia para ir para o meu trabalho. Saio de casa, que eu moro na Santa Luzia, passo na casa da minha mãe, peço a benção para ela, tomo um copo de café e sigo para o meu trabalho, né? E nesse dia, como os outros, nada diferente, eu fui fazer isso. A desconfiança fica ainda maior, Viviane, dessa situação, dele já estar sendo ali observado, monitorado, porque você tinha parado ali há cerca de três, não tinha nem dado tempo, você andava um tempo na casa. Eu acho que eu não tinha nem tomado um gole de café ainda, entendeu? Foi muito rápido. Só foi questão de eu entrar na cozinha da minha mãe para pegar um copo de café, para botar o café dentro e escutar o barulho da minha moto ligando. Foi a hora que eu escutei ela ligando e eu saí correndo atrás, para ver se eu conseguia recuperar. E, Abraão, qual é o sentimento que fica depois de ver ali, como você disse, um sonho que você tinha de vida? É de frustração, cara, porque é muito tempo pagando a moto para eu conquistar ela, entendeu? Eu passei um ano e quatro meses pagando ela, para eu conseguir ser contemplado, para eu conseguir pegar ela. Tive que pedir empréstimo para pagar as taxas para ela chegar na minha mão, né? Então, assim, é uma frustração muito grande. Eu estou sem força para trabalhar, desde sábado que eu não consigo trabalhar direito. Estou, assim, com a sensação de frustração, cara. Muito, muito, muito horrível mesmo. Não estou bem. Estou tentando raciocinar isso que aconteceu comigo até agora. O que piora tudo é que você ainda tem aí anos de prestação para pagar. Anos de prestação para pagar e tenho dois filhos para criar, né, cara? E ela era o meu único meio de transporte que tinha na minha casa, para eu fazer compra, para ir buscar meu filho na escola, levar ele na escola. Era o único meu meio de transporte, né? E agora, assim, infelizmente, é trabalhar e tentar conquistar de novo, né? Viviane, a gente reforça o pedido para quem está em casa, se tiver informações. Pedir para o Rogério que eu vou chegar para cá, que eu estou, inclusive, preocupado com ele aqui na rua. Vamos subir de novo para mostrar para quem está em casa e ver nessa situação. A gente está falando aqui ao vivo da Estrutural, onde 7h24 da manhã, o horário que o pessoal está saindo para trabalhar, a bandidagem já está na rua, Viviane, agindo. E que um trabalhador parou ali rapidinho na porta da casa da mãe para cumprimentar, tomar um café antes de seguir para o trabalho e foi vítima de criminosos. Vou até pedir para o nosso DTV encher as imagens da câmera de segurança na tela de novo, até para reforçar para quem está em casa, que puder contribuir com qualquer informação que possa chegar até esse criminoso. E o principal, que é o nosso objetivo, que é ajudar a recuperar essa moto, que é uma XRE 300 de uma moto cinza e que foi levada, Viviane, pouco antes das 7h30 da manhã. O que deixa todo mundo ainda mais revoltado é a cara de pau desses criminosos de passar aqui tranquilamente, de parar, inclusive, na frente de um estabelecimento com a câmera de segurança. Ou seja, mostraram tudo ali. Claro, a gente sabe como que a polícia do Distrito Federal age e a gente espera que o quanto antes a polícia consiga colocar a mão nesses criminosos, né, Viviane? E o principal, recuperar essa moto, né? É inacreditável. Quando você mostra aí, né, essas imagens, ele saindo de dentro de um carro com um capacete para poder fingir que é dono dessa moto e sair sem que ninguém perceba nada, a gente fica realmente revoltado. Imagina, coitado, né, você está conversando aí com a vítima desse crime, né, um trabalhador que demorou para conseguir juntar dinheiro, comprar uma moto, porque a gente sabe que hoje não está muito fácil também transporte público, e aí conseguir chegar, às vezes, mais rápido no trabalho, levar os filhos para a escola e, de repente, se dar conta numa situação como essa de levar a moto dele e ficar agora sem... tendo prestações para pagar ainda. Agora, Maicon, você acabou de trazer para a gente, né, um relato desse trabalhador aí que teve essa moto furtada lá na estrutural. Agora, você sabe, Maicon, que a nossa produção apurou também que esse tipo de crime, ele tem acontecido também em outros lugares. Esse aqui, a pessoa chega, um capacete pronto ali para levar a moto, tem acontecido em outras regiões, viu? E, olha, a gente vai mostrar agora, diretor, coloca a imagem para a gente aí, só para a gente poder ilustrar. Dessa vez, o crime foi em Samambaia. O funcionário de uma academia estacionou a moto para trabalhar e aí, de repente, quando chegou, a moto não estava mais lá. O criminoso, olha aí, também chegou de capacete, parecendo que a moto era dele, só que não era. Então, em uma das mãos ali, ele está com a chave pontiaguda, está tentando ali, né, conseguir tirar a moto. Ele pressiona a ignição da motocicleta, que está estacionada, e aí, depois que ele consegue, ele acaba fugindo. A forma como esses ladrões agem parece ser a mesma nos dois crimes, viu? A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal registrou, de janeiro até maio desse ano, 399 ocorrências de furtos de motos aqui no DF. Então, apesar de ter tido uma redução com relação ao mesmo período do ano passado, vale a pena fazer esse alerta aí, pela forma com que os criminosos vêm agindo, usando ali, inclusive, uma espécie de chave de fenda na ignição para conseguir depois sair com a moto ali tranquilamente. E o Major Rafael Brook, o porta-voz da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, ele dá algumas orientações para poder evitar furtos de motociclistas. Inclusive, Michael, você está aí com a gente, pedi para você acompanhar também essas orientações, viu? Olha só, pode rodar. Policiais militares prendem diariamente criminosos que praticam o furto de motocicleta. E também os receptadores, que são aqueles que compram e vendem esses produtos, peças das motocicletas ou a motocicleta inteira, que é de origem duvidosa. Infelizmente, a legislação é muito branda, muito fraca. E esses criminosos não ficam presos. Eles são soltos muitas vezes em menos de 24 horas. Então, a Polícia Militar recomenda a você, proprietário de motocicleta, que invista em equipamentos de segurança, alarmes sonoros, trancas específicas para a roda da motocicleta e o GPS. Caso a sua motocicleta seja furtada ou até mesmo roubada, a Polícia Militar vai conseguir localizá-lo e prender os criminosos que estão com essa motocicleta. Então, não esqueça, ligar 190, Polícia Militar, passando as características, e também depois fazer o registro da ocorrência na delegacia. Pois é, ouvimos juntos aqui, então, as orientações do Major Brook, né, Michael? A gente sabe que às vezes é difícil, porque a pessoa já juntou todo o dinheiro dela para poder conseguir comprar a moto, ainda fica devendo ali algumas parcelas, e aí você investir em equipamentos de segurança não é muito fácil, mas ele tinha colocado algum equipamento de segurança ali para poder ajudar nesse momento a evitar um furto da moto? Pois é, Viviane, a gente vive hoje em dia uma situação em que a gente tem que investir cada vez mais, tentar dar os nossos pulos, gastar cada vez mais, porque como você bem disse, você já faz um investimento ali para conseguir adquirir um bem como esse, agora ficam quatro anos de parcelas aí ainda a serem pagas. Abraão, a Viviane está perguntando ali no estúdio se você tinha conseguido fazer algum investimento em questão dessa segurança de alarme e trava, ou não deu tempo? A gente falou que você estava com ela há pouco tempo. Eu estava com muito pouco tempo, tipo assim, como minha filha nasceu há pouco tempo também, entendeu? O meu pensamento que nunca isso ia acontecer comigo, porque eu tenho um cadeado, eu boto no disco dela, só que eu não ia imaginar na porta da minha casa, tipo assim, eu só ia tomar um café, ia descer e ia para o trabalho. Quando eu chego no meu trabalho, eu coloco o cadeado, eu coloco a tranca, só que eu não imaginei que iria ser tão rápido assim, que o bandido ia acordar uma hora dessa para levar um bem meu, né? que acordar às sete horas da manhã para levar uma moto minha. Nunca imaginei na vida. Nunca imaginou, Viviane, até porque já era uma rotina dele, vir visitar a dona Maria Inês, está todo mundo muito abalado com essa situação, né dona Maria? Eu realmente passei 67 dias dentro do hospital para fazer cirurgia e não pude ajudar ele, né? Pelo contrário, ficou muito pesado para a família, que tinha dois filhos aqui, um saía, outro ia, outro vinha, para cuidar, eu internada. Fiz essa cirurgia, tive que ficar de repouso, quase 50 dias e aconteceu tudo isso, realmente, está todo mundo abalado. Naquela hora a senhora me falou, cara, perto da hora da senhora sair, a senhora estava, inclusive, preocupada de topar com ele aqui. Eu ia para a igreja com a irmã e, realmente, quando ele chegou, foi uma demorinha, eu já estava preparada para descer e foi livramento, porque eu não sei do que esse pessoal era capaz. Eu também não sei como é que eu ia reagir se eu visse esse povo levando a moto. Então, eu vejo o esforço dele trabalhando, passa aqui às 7h40, leva filho para colégio, vai para o trabalho, passa por aqui para me ver. Então, ele é muito esforçado e está abalando muita gente. Na correria do dia a dia, a gente vê o Abraão, até se emociona ao lembrar de tudo isso, né, Abraão? Viviane, ele fica até sem palavras. Para quem está chegando agora, eu vou pedir para o Oliveira encher a tela de novo com as imagens da Câmara de Segurança, porque a gente está falando de um crime que aconteceu às 7h24 da manhã, aqui na quadra 1 da Estrutural. O Abraão tinha parado a moto exatamente nesse ponto aqui para visitar a mãe, como ele faz todos os dias, que ele tem esse costume de vir aqui, pedir a benção, tomar um café da manhã antes de ir para o trabalho. Poucos minutos antes, Viviane, menos de 5 minutos, ele tinha estacionado a moto como seria algo rápido. Deixou a moto aqui, atravessou, entrou. Quando ele chegou ali na parte de cima, que é o local onde eles tomam café e tudo, o que ele escuta? O barulho da moto dele ligando. Imagina você que está em casa nessa situação, separa seu carro, sua moto ali na frente da sua casa, de repente, lá dentro, você escuta o seu veículo, a sua moto ligando o seu carro. Foi exatamente o que o Abraão passou. Imediatamente, ele já corre para cá e só vê o criminoso já virando a esquina ali com a moto. Ele chegou, inclusive, a correr para tentar recuperar, eles chegaram no balão ali de baixo, ele chegou a pular em cima dessa moto para segurar ali na roupa do ladrão, mas ele acabou fugindo. O que chama a atenção é a estratégia, a tática usada por esse criminoso, que foi a seguinte, assim que o Abraão estaciona a moto aqui, passa um carro vermelho, que inclusive a gente tem nas imagens, quem tiver em casa qualquer informação, se reconhecer esse veículo, ou até mesmo o andar, o jeito desse criminoso, entra em contato com a Polícia Civil pelo 197 para ajudar. Viana, esse carro passa, passa bem devagar, inclusive, observa a motocicleta e aí dobra a primeira esquina ali embaixo, depois dobra a segunda, para não ficar muito na cara e até porque o movimento ali na frente, ele é intenso, o que dificulta essa parada, os criminosos estacionaram na rua de baixo. Esse ladrão, ele já desce do carro com o capacete, ou seja, ali dentro, eles já estavam mal intencionados. Ele desce, vem caminhando, vem pela calçada, chega a passar aqui na porta, na porta do salão do Abraão e depois atravessa. Menos de 10 segundos é o tempo que ele gasta para com uma chave mixta, a gente não sabe o equipamento usado por esses criminosos, para conseguir ligar o veículo, manobrar e ir embora. E deixar para trás o sonho do Abraão, o investimento que ele fez ali, inclusive pegando empréstimo, e o pior, deixando para trás, Viviane, uma dívida de mais 4 anos. Então, quem estiver em casa, tiver qualquer informação dos criminosos, que possam levar a polícia até esses criminosos, Abraão, só para quem está em casa, para a gente reforçar, as características da moto e a placa também, por favor. A placa é SGS3H71, é uma XRE 300, cinza, é metálico com preto. E o nome do XRE é dourado. Então, gente, quem estiver em casa, Vivi, que tiver qualquer informação que possa ajudar a polícia a chegar até esses criminosos, a recuperar esse veículo, a gente está falando de uma moto que não é só o meio de transporte do Abraão, mas é o que ajuda ele a levar dinheiro para casa. É o ganha-pão da família, o que ajuda para levar os filhos para a escola, para ele vir trabalhar. Então, assim, comprometeu toda a estrutura ali da família. Fora o abalo psicológico de quem está ali sonhando durante um tempo, que se compromete, que às vezes passa aperto para conseguir juntar o dinheiro necessário para dar entrada, para conseguir ser contemplado ali no consórcio. E o pior, você tem que pensar que ainda vai ter que pagar por mais quatro anos por um bem que você não vai ter e que você investiu para conseguir ajudar a trabalhar, para conseguir levar renda para dentro de casa. É difícil demais, né? Muito difícil, viu? E difícil ver o Abraão nessa situação. A gente estava vendo ele falar ali que rapidamente ele parou às sete horas da manhã, não imaginava que essa hora fosse realmente acontecer qualquer furto, qualquer crime ali perto da casa dele. Parou rapidinho, foi na casa da mãe, voltou. O que a gente percebe com tudo que a gente tem visto aqui, os casos que a gente traz, né, Maicon? É que assim, parece que bandido... Ele que não dorme, né? Bandido não dorme e bandido age rápido, porque em menos de dez segundos conseguiu levar aí essa moto. Então, a gente tem que ficar ligado o tempo inteiro, pensando, né, nas situações ali, que a gente não pode andar de celular, que a gente não pode deixar o carro ali parado, não pode deixar a motocicleta para poder ir lá dar só um beijo na mãe. Quer dizer, tudo agora a gente tem que ficar atento para aumentar a segurança e tentar evitar ser vítima de um crime como esse. Então, está aí, agora a gente mostrou todas as informações em relação a essa moto, mostrou nas imagens também o carro em que esse bandido passou ali, desceu para poder furtar essa moto, para que, se alguém tiver qualquer informação, possa, então, denunciar para a polícia no 197 para ajudar o Abraão a recuperar essa moto, né, Michael? Muito obrigada pelas informações, viu? Olha só, vamos falar de política agora? Acontece hoje um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral que pode deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Vamos acionar a repórter do SBT Brasil, Natália Frué, que está lá no Tribunal Superior Eleitoral acompanhando toda a movimentação. Natália, boa tarde para você, bem-vinda. Conta para a gente, olha, esclarece aqui de novo, relembrando esse caso para quem está acompanhando a gente, para dizer o que foi que motivou essa ação e como é que está o julgamento. Atualiza, por favor. Oi, Vivi, boa tarde, boa tarde para todo mundo. O julgamento começou por volta das nove e meia da manhã com o relatório do ministro Benedito Gonçalves, que é quem pega aquela acusação feita pelo Ministério Público Eleitoral e aí vai decidir, então, se realmente essa ação do Ministério Público Eleitoral faz sentido ou não. E aí chama a atenção nesse relatório o que acontece. O ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma reunião com embaixadores estrangeiros em 18 de julho do ano passado lá no Palácio da Alvorada. Essa reunião aconteceu em horário de expediente, em horário que ele deveria ter agenda como presidente e mais que isso. E foi transmitida essa reunião na TV estatal, a TV, a EBC, a TV Pública da União. Aí o PDT, que é o partido do ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, ingressou com uma ação dizendo que esse caso em específico configura usar a função que o ex-presidente ocupava para ter uma vantagem nessa disputa eleitoral, atacando o sistema de votação brasileiro e conseguindo, porque ele tinha, ele era presidente da República, propagar essa ideia de uma forma mais rápida entre os seus eleitores, atacando o sistema de votação e, portanto, assim, obtendo uma vantagem. É isso que está em jogo aqui no Tribunal Superior Eleitoral e é por causa disso que o ex-presidente pode perder os direitos políticos por oito anos. O que o relator quis reforçar durante a sessão desta quinta-feira aqui no Tribunal Superior Eleitoral? Por que que ele acatou uma provocação feita pela acusação de que a minuta de golpe encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que era no início deste ano secretário de Justiça aqui do Distrito Federal, em que essa minuta, que ela foi apelidada de minuta de golpe, ela seria a prova de que Bolsonaro, se não fosse, não conseguisse ganhar no voto, havia planejado um golpe de Estado, um golpe contra o Estado Democrático de Direito. E aí, o que o ministro Benedito Gonçalves diz? Ele diz que aquela reunião dos embaixadores foi o início desse plano e que a minuta, ela tem que fazer parte do processo que foi impetrado pelo PDT, porque seria a materialização desse plano de um golpe de Estado contra a democracia brasileira. Então, foi por isso que o relator, esse ministro, o Benedito Gonçalves, aceitou incluir como prova essa minuta de golpe. E aí, a defesa do ex-presidente, está usando isso como argumento para dizer que o processo, essa inclusão das provas, dessas novas provas, não pode acontecer. Só que, os outros ministros aqui do Tribunal Superior Eleitoral, em fevereiro deste ano, eles decidiram que sim, que essa prova poderia fazer parte do processo, mas a defesa de Bolsonaro vai se apegar a isso, de que provas novas não poderiam constar no processo de Jair Bolsonaro. Mais que isso, agora há pouco, o advogado do ex-presidente, que é ex-ministro aqui do Tribunal Superior Eleitoral, o advogado Tarcísio Vieira, ele defendeu que o caso, a ação que está sendo julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que ela poderia gerar aí para o ex-presidente multas, o pagamento de multas, mas que não há o impedimento de Bolsonaro de concorrer nas próximas eleições. É um julgamento que não deve terminar hoje, o que se fala no bastidor aqui na Justiça Eleitoral é que deve durar ainda a sessão de terça-feira da semana que vem e também de quinta-feira. Os aliados do ex-presidente, eles têm esperança de que esse julgamento pode ser suspenso, não é a tendência, mas é uma esperança de aliados de Bolsonaro, Bolsonaro que hoje mais cedo viajou para Porto Alegre, foi recebido por alguns apoiadores hoje lá na capital gaúcha e tem essa esperança de que o julgamento possa ser suspenso para que nos próximos meses e semanas poderia um fato novo mudar a decisão dos ministros da corte eleitoral, mas a tendência é que isso não aconteça e que esse julgamento aconteça antes do recesso do judiciário. Se for confirmada a condenação do ex-presidente, ele fica sem poder concorrer até 2030, ou seja, não poderia disputar as eleições do ano que vem, eleições municipais e nem mesmo as eleições de 2026, Vivi. Muito obrigada, a gente está vendo aí junto com você, passando todas as informações para a gente, imagens também ao vivo desse julgamento que você está acompanhando e qualquer novidade também, você falou que não deve sair hoje o resultado, mas se tiver alguma novidade, algum destaque, pode chamar a gente. Obrigada, Natália. Olha só, você acompanha com a nossa equipe, todas as nossas equipes na rua, Natália, todos os meninos também estão na rua trazendo notícias para a gente aqui durante o jornal, mas você também pode ficar bem informado durante todo o dia com o nosso aplicativo do SBT News. A gente vai colocar aqui na tela para você, olha só, com esse QR Code, você aponta a câmera do seu celular e aí você vai cair já direto em uma dessas duas telas aqui para você poder baixar no seu celular. Só clicar aqui em obter ou instalar, já vai baixar o aplicativo no seu celular e é a sua fonte segura de informação, viu? Olha, o SBT News manteve pelo terceiro ano seguido a posição de marca mais confiável de jornalismo no Brasil, segundo o levantamento do Instituto Reuters para o estudo do jornalismo. E aí lá no aplicativo você encontra várias notícias por assunto que estão também no nosso site. Olha só, inclusive informações como essa daqui, olha, a CPI da Câmara do DF ouve o ex-comandante do Gabinete de Segurança de Lula. Imagens mostram o general Gonçalves Dias dentro do Planalto no dia dos atos golpistas. Essas imagens, elas circularam, chamaram muita atenção sobre a atuação do general no dia desses golpes. Então, a comissão lá na Câmara dos Deputados, na Câmara Distrital, está ouvindo agora. você entrando lá, você inclusive consegue acompanhar ao vivo. Então, clica no QR Code, já baixa o aplicativo que você fica sabendo mais, não só sobre essa notícia, mas sobre todos os assuntos que estão acontecendo no mundo. E a gente falando sobre essa notícia, agora, acontecendo lá na Câmara Distrital, hoje, no Congresso Nacional, a CPI mista dos atos golpistas de 8 de janeiro, também está ouvindo um depoimento, o suspeito que colocou uma bomba em um caminhão que, por pouco, não explodiu no aeroporto de Brasília. Vocês, claro, vão lembrar, né, dessa situação que a gente viveu aqui no DF, que chamou muita atenção, deixou todo mundo muito apreensivo. E o repórter Murilo Fagundes tem os detalhes sobre essa sessão para a gente. Oi, Murilo. É, Vivi, seria uma tragédia para Brasília, viu? E só não se concretizou por conta de um erro técnico. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília Primeira Edição. A CPI do 8 de janeiro aqui no Senado Federal que investiga os atos golpistas tanto no Congresso Nacional quanto no Palácio do Planalto quanto no Supremo Tribunal Federal se debruça hoje no que aconteceu no dia 24 de dezembro do ano passado. E escuta George Washington de Oliveira que está preso desde 24 de dezembro do ano passado por ter plantado uma bomba ali nos arredores do aeroporto de Brasília num caminhão-tanque ali nos arredores do aeroporto de Brasília. Para ele vir até aqui prestar depoimento como ele está preso aqui no Distrito Federal foi montada uma mega operação. A polícia do Distrito Federal acompanhou George Washington até o Congresso Nacional depois a polícia legislativa assumiu essa missão e trouxe até a CPMI escoltado. George Washington não podia ter contato com mais ninguém. Paraense, George Washington tem 54 anos e era gerente de um posto de gasolina em Santarém no Pará. Ele saiu lá do Pará em novembro ainda em direção aqui a Brasília e ficou acampado em frente ao QG do Exército. O que o George Washington defendia? Intervenção militar e anulação do resultado das eleições que deu vitória ao atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E ele confessou o crime, viu? Ele disse ter montado o artefato e entregue a uma outra pessoa. George Washington havia alugado um apartamento no sudoeste, um apartamento muito bom, e lá ele foi preso com duas espingardas, um fuzil, dois revólveres, três pistolas, centenas de munições, uniformes camuflados, além de cinco outras emulsões explosivas para uso, como ele usou nessa bomba que só não foi ali detonada por conta de um erro técnico. Em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal, George Washington disse que gastou cerca de 160 mil reais na compra desses equipamentos. A Polícia Civil disse no depoimento que a ideia dele era causar um caos social para ir às forças armadas agirem e depois disso ele entregaria esses armamentos a todos que estavam acampados lá no QG do Exército. A CPMI também escuta hoje Valdir Pires da Polícia Civil do Distrito Federal que foi responsável por desarmar essa bomba e por fazer um laudo de tudo o que aconteceu. Ouvir a linha das testemunhas ali do que aconteceu é o que veio a ideia da relatora da CPMI que é a senadora Elisiane Gama. Ela quer traçar ali uma cronologia então quer saber o que aconteceu desde o ano passado desde o antes do 8 de janeiro para aí sim chegar nas invasões efetivas às instituições públicas aqui do Distrito Federal. Então ela quer explorar essa conexão entre o pré e o durante e também quer descobrir quem foram os financiadores desses atos que graças a Deus não se concretizaram. Então a gente volta a qualquer momento com mais informações os depoimentos eles continuam e deve ir aí até a tarde de hoje. É com você Vivi. Obrigada viu Murilo e olha só a gente mostra muitos casos de furto e roubo aqui mas a outra ponta desses crimes é a receptação porque um produto que é fruto de roubo ou furto ele só consegue adiante por quê? Porque tem quem compre sabendo muitas vezes inclusive da procedência ilegal desses objetos. E a repórter Tayane Mello vai trazer pra gente agora um caso de um homem suspeito de ser um grande receptador de TVs. Boa tarde pra você Tayane. Olha só tudo indica que ele desmanchava esses televisores pegava essas peças revendia ou então usava em consertos é isso? É isso mesmo Vivi a casa dele funcionava como uma oficina ali de desmanche de aparelhos de TV boa tarde a você boa tarde a todos de acordo com a polícia esse homem de 36 anos seria o fornecedor de aparelhos de TV de um receptador que foi preso no mês de abril desse ano aqui pela 38ª DP quando foi deflagrada a operação Mal Negócio 4 então a operação Mal Negócio 4 foi deflagrada em abril e aí agora essa é a operação Mal Negócio 5 ele foi localizado e preso preventivamente em casa aqui em Vincete Pires na busca realizada na casa foram apreendidos 19 aparelhos de televisão 12 mil reais em espécie cabos controles remotos e vários outros aparelhos eletrônicos a gente está aqui agora com o doutor Ataliba Neto que está investigando esse caso que está aí empenhado nessa operação então o senhor falou que ele está agora aguardando aí as investigações os aparelhos foram apreendidos ele está aí aguardando e pode responder pelo crime de receptação qualificada é isso? Boa tarde exatamente boa tarde boa tarde Vivi boa tarde a todos os amigos da SBT Brasília é isso ontem nós não conseguimos comprovar a origem desses equipamentos tanto lista quanto ilícita eram muitas televisões que nós encontramos nessa oficina que funcionava clandestinamente em sua própria residência ele não tinha qualquer controle e funcionava o verdadeiro desmanche a alegação dele é que ele compra e vende equipamentos defeituosos para arrumar e revender só que ele não consegue nem comprovar isso que todos que ele comprou tinham defeito ele não tem um controle de entrada de saída ele não tem notas fiscais disse possuir de algumas mercadorias a gente até acredita mas não de todas então a gente fez essa apreensão ele já é investigado pelo crime de receptação qualificada foi indicado como fornecedor de um receptador preso anteriormente então a gente já tem essa suspeita contra ele mas agora a gente precisa comprovar que algum pelo menos um dos equipamentos que a gente aprendeu na casa dele tem essa origem lista que seria o que produto de furto roubam mesmo de estelionato e para isso a gente deixa um alerta para a comunidade que quando regisse a ocorrência policial informe o número de série do aparelho porque é muito difícil uma pessoa informar esse número de série então quando a gente vai pesquisar aparelhos que a gente encontra em casas de traficantes em casas de assaltantes a gente tem muita dificuldade de identificar a origem desses equipamentos vocês falam que compraram normalmente pelo OLX não lembra a pessoa não tem mais a conversa que pagou em dinheiro não deixa o raço nenhum os equipamentos acabam apreendidos e ficam sem destinação quantos aparelhos foram apreendidos aí na casa desse fornecedor porque a gente viu na casa do outro receptador de abril que foi preso em abril tinham 19 aparelhos e na casa desse agora vocês também estão aí tentando investigar a proveniência desses equipamentos exatamente entre carcaças e televisões ali foram apreendidas cerca de 93 equipamentos de televisores e 200 placas de televisão cada placa equivale a um aparelho que ele desmonta então ali é muito fácil ele receber de alguém que furtou uma residência recebe esse equipamento para não deixar suspeito ele desmonta usa essa placa revende para autorizada para feiras em bancas para bancas em feiras aqui do Distrito Federal e a gente sabe que isso alimenta muito e favorece muito a criminalidade porque se tem alguém que furta que rouba é porque tem alguém que compra então é por isso que a gente solicita a todas as pessoas que já registraram ocorrência e não informaram o número de série que procurem uma delegacia que façam aditamento nessa ocorrência informando esse número os equipamentos que foram apreendidos ontem foram todos catalogados inseridos em ocorrência estão nos bancos de dados da polícia foi praticamente o dia inteiro a gente fazer nessa inserção nos bancos de dados e agora vamos pesquisar um por um para ver se aparece alguma ocorrência de roubo, furto ou mestelionato contra esses aparelhos e caso apareça aí sim ele será indiciado pelo crime de receptação qualificada cuja pena pode alcançar os 8 anos de prisão e aí ele afirmou que os 93 aparelhos o senhor estava me dizendo que ele falou que alguns eram velhos e não tinha problema nenhum com esses 93 aparelhos localizados na casa isso ele tenta dar uma origem lícita a esses equipamentos mas a gente sabe ele não consegue comprovar a pessoa de quem ele comprou às vezes ele fala que não se lembra ele não tem um registro do histórico desse aparelho de quem ele comprou por qual valor então o que a gente sabe o material que vai ser aprendido a gente vai analisar e a gente vai conseguir identificar de quem de onde proveio esses equipamentos porque a gente aprendeu ali computadores a gente aprendeu o aparelho telefone celular dele então a gente vai analisar todos esses dados e ver através das plataformas de compra e venda usadas de quem ele adquiriu e vamos precisar aí os antecedentes de todas as pessoas que venderam pra eles pra ver se são pessoas envolvidas em crimes como a gente chegou naquele outro receptador preso em abril a gente vai atuar dessa forma agora pra tentar comprovar aí que parte ou toda essa mercadoria adquirida tenha proveniência ilícita e essa operação pode ainda ter aí o número 6 né porque pode ter mais gente envolvida mais fornecedor a polícia já tem alguma informação aí de outras pessoas envolvidas a gente tem certeza que essa investigação não vai parar por aqui né essas pessoas elas não atuam sozinhas elas também acabam revendendo para outros receptadores como foi o caso do homem preso em abril aqui e a gente tem certeza que se aprofundar um pouco mais a gente pode chegar até numa cadeia muito grande aí de receptadores profissionais Então delegado só pra gente reforçar aqui vamos lá o que que a polícia informa orienta para as pessoas que tiverem sido aí furtadas roubadas sobre o número de série vamos reforçar isso mais uma vez por favor Isso é muito importante quando do registro da ocorrência policial a pessoa informe ao agente responsável o número de série do aparelho esse número de série normalmente ele consta atrás numa plaquinha identificadora da TV nesses casos a pessoa não está mais em posse da TV mas quando comprar um aparelho guarda a nota fiscal normalmente na nota fiscal consta esse número de série e como forma de cautela pode tirar uma fotografia e deixar registrado em seus arquivos de todos os equipamentos eletrônicos que possua porque se tiver o azar de sua casa ser invadida durante uma viagem ou durante uma ausência para o trabalho e ter subtraído grande parte desse equipamento informando o número de série fica muito mais fácil para a polícia civil localizar assim como a gente faz a localização dos aparelhos de telefone celular que quando a vítima registra se ela informar o número de e-mail provavelmente esse aparelho no final das contas vai ser recuperado muito obrigada delegado pois é Vivi é o que ele falou um número que as vezes passa despercebido pela gente mas que é fundamental na investigação da polícia até mesmo para a pessoa conseguir comprovar que aquele aparelho era dela então fica aí a dica para quem estiver passando por esse tipo de situação e também a prevenção para quem tem os aparelhos em casa já pega já anota esse número de série para deixar guardado caso aconteça alguma coisa de ruim volto com você ótimas dicas viu obrigada Tayhane agora olha só um homem arrastou a mulher pelos cabelos e aí depois de várias tentativas das pessoas que estavam ali em volta para que ela conseguisse se soltar ele sacou uma arma e atirou câmeras de segurança flagraram o momento em que tudo aconteceu e ele foi preso em flagrante isso foi lá em águas lindas vamos conversar com a Tamiris Teixeira que é delegada responsável pelo caso boa tarde seja muito bem-vinda obrigada por participar aqui com a gente delegada olha o que teria motivado tanta violência boa tarde Vivi então esse caso chegou até nós através da própria vítima que estava bastante machucada sangrando apresentando algumas lesões ali ela informou que no dia dos fatos ela foi até o estabelecimento comercial do autor que é onde eles residem também ele com a família pedir dinheiro para comprar fraldas para o neném ela tem um bebê de cinco meses com ele e estava precisando de fralda já não tinha mais e foi até lá pedir dinheiro mas ele estava já transtornado sob efeito de cocaína ele é usuário dependente químico partiu para cima dela já começou ali a agredi-la puxando pelos cabelos arrastando até fora da residência até o momento que a mãe dele tentou intervir para separar a briga e as duas também entraram ali em luta corporal no momento em que ele saca a arma e dá diversos disparos para o alto também para baixo quase pegando na vítima a gente vê essas imagens agora enquanto estava falando delegada e realmente é impressionante é chocante a gente ver ali a violência com que ele pega essa mulher pelo cabelo depois tantas pessoas em volta tentando ajudar realmente ali para ver se ele conseguia soltá-la e mesmo assim depois ele ainda pega uma arma atira e ela já tinha registrado alguma ocorrência de outra violência? não ela me informou aqui que ela não tinha tido coragem de registrar ela foi agredida fisicamente inclusive quando estava grávida dele mas por ter ali aquela dependência financeira acabou que deixou por isso mesmo tinha medo também ele tem várias armas em casa e nunca tinha registrado por conta disso na hora que ela mesma registrou essa ocorrência ele foi preso em flagrante ela fica agora com uma medida protetiva? isso ele foi preso em flagrante a nossa equipe assim que viu aquela situação diligenciou conseguiu prender ele lá na casa dele também foram encontradas diversas armas muita munição acessórios de uso proibido e ele está respondendo agora preso e ela está com a medida protetiva e esperamos que ele continue preso por um bom tempo contou quando ela foi até a delegacia porque a gente vê ali várias pessoas em volta tentando ajudar depois tem até uma outra pessoa em cadeira de rodas as pessoas também ali tinham medo desse homem? sim são familiares dele né a avó dele que está na cadeira de rodas e as meninas que trabalham ali porque é uma boate né o estabelecimento comercial dele essas pessoas tentam ajudar e ninguém consegue né aí a mãe dele também tenta foi pra cima dela e aí a própria vítima também tenta puxar o cabelo da mãe pra ver se ele solta e são pessoas que tem medo dele né já por eles ter esse histórico de agressão e de ter várias armas em casa a gente vem falando muito sobre casos né de feminicídio nesse caso graças a Deus não aconteceu nada mais grave além de todo esse trauma psicológico todas todas as marcas que ela ficou porque a gente vê ali que além de puxar o cabelo ele realmente agride essa mulher ela teve coragem de ir até a delegacia e prestar realmente a enriqueção né de denunciar esse homem e aí você me falou que ela tinha uma dependência financeira é o que muitas vezes acontece pra mulher ter medo e acabar sofrendo essa violência calada né sim é o maior caso que acontece essas violências contra a mulher é a dependência financeira é algo que eu sempre falo quando converso com elas que nós precisamos realmente de políticas públicas pra dar condições pra essas mulheres trabalharem estudarem né terem uma formação pra não depender financeiramente desse homem que a dependência financeira vai gerando todo um ciclo de violência a maioria dos casos é por conta disso a gente ouviu né que ele está preso mas a gente não sabe até quando mas ele está com uma medida ela está com uma medida protetiva quer dizer ele não pode se aproximar dela pra que as mulheres tenham essa essa segurança de que elas podem realmente denunciar como é que funciona agora se ele realmente for solto ela fica em contato direto com vocês pra que caso haja alguma aproximação algum risco ela pode entrar direto em contato com certeza nós também fazemos o acompanhamento dessa medida protetiva de determinado tempo ligamos pra vítima pra saber se ele está cumprindo como é que está a situação há um trabalho feito também pela patrulha Maria da Penha que é bem importante aqui em Águas Lindas que sempre vai até a residência faz esse contato pra ver se estão sendo cumpridas as medidas e nós encaminhamos também se for o caso pra secretaria da mulher pra ela conseguir benefícios sociais ter atendimento psicológico de assistência social de enfermagem então essa mulher vai ter sim um suporte pro pós né pra depois dessa medida protetiva que a gente sabe que é importante a gente viu que ela estava com um bebê né era o único filho que ela tinha com esse homem e ela contou também como que isso tudo começou como é que começou esses casos ali de violência foi em casa ela já notava alguma coisa em relação a isso essas agressões quando elas ainda nem eram de fato pra machucar ela relatou como que tudo começou sim então ela teve um breve relacionamento com ele e ela engravidou e desde que ela ficou grávida ele não aceitava muito bem essa gravidez não ajudava dizia que o filho não era dele não queria queria exame de DNA né desconfiava e aí como ela mesma me contou quando o menino nasceu ele percebeu que era a cara dele realmente o menino é muito parecido com ele o bebezinho de 5 meses e aí ele mudou um pouco começou a ajudar mas aquela coisa muito informal muito pouco né do que uma criança precisa e sempre que ela ia pedir dinheiro era um atrito então e existem até vídeos dele que nós vamos juntar posteriormente nesse inquérito dele com outra arma de fogo não fazendo ameaças necessariamente mas o fato de cortar ostensivamente uma arma quando você tá com uma vítima ali já configura uma ameaça a vítima se sente acolada então ele já fazia isso ele usava isso arma de fogo é algo que intimida ele tinha várias várias munições dentro de casa e aí ele já praticava essa violência contra ela a gente deixar claro que existe aí uma rede de apoio pra poder dar uma atenção a essas mulheres uma mulher que realmente ela engravidou não tava preparada de repente não tinha se organizado nem financeiramente pra isso mas a gente sabe que há também outras possibilidades de começar a fazer um curso profissionalizante que ajude de graça muitas vezes pra que essa mulher ela possa conseguir continuar a vida dela sem depender de um homem como esse né delegada Tamires exatamente é o que eu sempre friso que a mulher precisa ter condições é claro que o pai não vai deixar de ser pai ele vai ter que arcar com as despesas do filho vai ter que ajudar sim mas essa mulher muitas vezes ela se vê sem saída que foi o caso dela não tinha dinheiro pra comprar a fralda do bebê então essa mulher precisa ter condições de trabalho precisa se profissionalizar pra que ela tenha condições de sair de se afastar dessa violência e o que tiver que discutir de pensão alimentícia que discuta na justiça mas que ela não precise ter esse contato direto com o agressor que muitas vezes acaba gerando uma tragédia até pior delegada muito obrigada por trazer as informações aqui pra gente que bom que vocês conseguiram prender esse homem aí em flagrante pra poder deixar ele longe dessa mulher e dessa família porque uma pessoa violenta como essa não devia só ser agressivo com a mulher mas com todas essas mulheres que estavam ali em volta dele muito obrigada uma ótima tarde pra você boa tarde eu que agradeço e olha só depois de uma denúncia anônima a polícia militar resgatou uma criança de 9 anos que estava abandonada em casa em Santa Maria a repórter Kátia Gomes tem detalhes desse caso Kátia bem vinda aqui mais uma vez em que condições estava essa criança quando a polícia chegou até a casa dela Oi Viviane olha as condições dessa criança eram as piores possíveis o menino de 9 anos já estava há várias horas sem comer ele estava sem tomar banho bastante sujo a casa ali era bastante bagunçada tinha muito lixo pia suja panela suja assim uma situação realmente de completo abandono e a polícia conseguiu chegar até essa residência porque o pai de uma menina que mora na residência ele tem um filho com a mãe dessa criança mas ele não é o pai do menino ele é pai de uma outra criança ele foi buscar a filha na residência e quando ele chegou lá ele percebeu que o menino de 9 anos estava sozinho ia ficar sozinho e estava ali naquelas condições sem nem comer foi aí que ele acionou a polícia militar e fez essa denúncia bom, para dar detalhes desse caso eu vou conversar agora com a aspirante Daiane que está aqui ao meu lado aspirante que situação desse menino a gente vê pelas imagens que a casa estava bastante suja com pia suja muito lixo espalhado pela residência realmente ali uma situação de completo abandono daquela criança de apenas 9 anos Sim uma situação bem difícil e muito triste a polícia militar a gente foi acionado pelo COPOM pela nossa central por uma informação de abandono de incapaz chegar ao local o ex-companheiro dessa moça informou para a gente que sua filha tinha passado o dia com ela e que ao buscar ela reparou que o outro filho dela o menor de 9 anos estava no local sozinho e encontrado nessas situações a equipe foi até o local quando entrou na residência já verificou um forte odor e péssimas condições a casa bem suja a criança estava sozinha e aí de imediato já acionou o conselho tutelar para fazer o acompanhamento e o registro da ocorrência a polícia a polícia inclusive encontrou ali dentro de uma panela o que parece ser pedras de craque sim a polícia militar foi informada de que a mãe possivelmente é usuário de drogas então foi encontrado isso na residência e esse menino estava ali sozinho há quanto tempo sem comer a gente recebeu informações que a última refeição dele tinha sido na noite do dia anterior ele foi encontrado por volta de 11h30 a meio dia então ele estava já um período longo sem alimentação depois desse resgate a polícia descobriu inclusive que essa não é a primeira vez que essa mulher abandona o próprio filho inclusive o conselho tutelar já vinha acompanhando essa família há um ano sim o conselho tutelar informou que já acompanhava a família ele tem um histórico de várias situações que envolveu essa mãe o conselho tutelar também informou que devido a turbulência e a dificuldade que tem essa família o menino foi encaminhado para uma instituição de acolhimento e a situação vai ser avaliada por eles situação crítica em um ano o conselho tutelar já tinha retirado essa criança da mãe quatro vezes infelizmente entregava para a avó a criança voltava a morar com a mãe então a situação agora é essa essa criança então ela foi encaminhada então para um abrigo provisório sim a criança foi encaminhada para uma unidade de acolhimento e aí o conselho tutelar vai acompanhar a situação para ver como é que vai ficar sobre a guarda dela essa criança inclusive também segundo até o conselho tutelar ela estava já com 32 faltas na escola estava já correndo risco ali de reprovar a mãe não encaminhava essa criança ao colégio era ele mesmo quem tomava iniciativa e que ia para a escola então isso também demonstra um abandono intelectual sim diante dos fatos pela criança está abandonada não só o abandono de capaz mas também a questão dele não estar frequentando a escola foi registrado também o abandono intelectual então a mãe mesmo não tendo sido encaminhada para a delegacia por não ter sido encontrada ela foi autuada pelo abandono de capaz pelo abandono intelectual e pelos maus-tratos sofridos pela criança agora nós temos também uma informação de que existe ela tem uma filha de 13 anos que é uma filha mais velha que mora com a avó paterna tem uma caçula de 4 anos que está com a avó materna e um outro filho também de 6 anos que está com processo em sigilo então a gente não tem essa informação de como que está a situação dessa criança ou seja ela é mãe ali de 4 filhos no momento vocês só encontraram o menino de 9 anos as outras crianças não estavam mais lá não, não estavam foi só encontrado o menino de 9 anos na residência ele chegou a falar alguma coisa para a polícia militar ele deu algum detalhe da situação dele durante a ocorrência a gente não pode ter tanto contato com o menor a gente é só no conselho tutelar para que ele possa ter essa conversa e esse contato com a criança mas os policiais que atenderam a ocorrência verificaram que a criança estava bem apesar de todas as condições estavam bem e aí foi encaminhado para o atendimento com o conselho tutelar agora quando a polícia militar chegou sentiu um forte odor esse odor seria de sujeira de lixo ou até mesmo poderia ser de drogas ali na residência você sabe me dizer? bom, prioritariamente era pelo aspecto da residência a sujeira era grande o ambiente estava bem mal cuidado então o odor era dessa parte da sujeira mesmo a polícia conseguiu contato com a avó tem essa informação a avó falou alguma coisa a avó que é de criação foi até o local informou que já tentou algumas vezes ter a guarda da criança mas que não consegue o conselho tutelar está acompanhando essa questão familiar para verificar como que vai ficar a guarda realmente da criança bom, agora vamos imaginar se essa mãe estivesse na casa ela teria sido sim presa em flagrante por abandono sim, ela teria sido detida e encaminhada para a delegacia tanto é que foi registrado mesmo ela não estimular o abandono de catars o abandono intelectual e a alcance de maus fracos bom, então agora a polícia civil deve prosseguir com essas investigações tentar localizar essa mãe porque, claro ela vai responder pelo crime sim, ela vai responder pelos atos dela certo, então aspirante muito obrigada pelas informações então, olha Viviane agora o juiz vai definir qual vai ser a situação dessa criança provisoriamente ele está em um abrigo mas o juiz vai analisar se existe algum parente próximo que tem condições de abrigar essa criança porque, segundo o Conselho Tutelar em apenas um ano esse menino foi retirado quatro vezes da mãe e entregue para a avó só que ele sempre volta a morar com a mãe e nessas condições estamos no meio do ano esse menino já está praticamente reprovado por faltas numa situação lamentável a mãe suspeita de que ela é usuária de drogas então o menino estava vivendo ali num completo abandono e a gente espera que realmente de fato essa criança vá para um local que ela consiga receber todo o atendimento e toda a assistência que uma criança precisa e merece eu volto com você com certeza triste demais Kátia ver uma criança vivendo em umas condições como você acabou de mostrar aqui pra gente e realmente a gente fica aqui na torcida pra que encontre um lar onde as pessoas possam cuidar com todo o carinho que ela merece obrigada agora você imaginava que todo dia seis pessoas desaparecem aqui no Distrito Federal olha essa é uma constatação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública os anos passam e os familiares claro não perdem a esperança de encontrar os entes queridos veja na reportagem todos os dias saímos de casa pra cumprir as tarefas do dia a dia trabalhar fazer compras só que infelizmente nem todas as pessoas voltam pra casa no DF seis pessoas desaparecem por dia o número foi apresentado pelo Fórum Nacional de Segurança Pública que realizou um levantamento entre 2019 e 2021 quando 7.203 pessoas desapareceram dessas 1.800 são adolescentes com idades entre 12 e 17 anos em seguida estão pessoas entre 30 e 39 anos que representam 20% dos desaparecidos são pais mães filhos irmãos que deixaram seus familiares sem nenhuma notícia o que a gente pode falar do perfil dos desaparecidos somem mais homens do que mulheres somem mais adolescentes de 12 a 17 anos eles concentram quase 30% os desaparecidos é uma taxa quase 3 vezes superior a taxa nacional e somem mais negros do que brancos amarelos indígenas o Jerônimo faz parte dessa estatística aos 19 anos ele saiu para pedalar e nunca mais voltou para casa já são 4 anos de angústia e esperança de reencontrar o filho fui na Cracolândia em São Paulo fui na Bahia Tocantins Goiânia fui uma porção de vezes em Goiânia em meio a angústia da falta de notícias a família ainda tem que lidar com ameaças de golpistas que se aproveitam da dor as pessoas querem extorquir querem dinheiro fala que está com ele fala que vai pegar que iriam pegar os meus outros 3 filhos porque ele estava devendo drogas entendeu então você do lado de cá você tem que sair um pouco de si e agir mais pela emoção e não pelo coração só cessaram essas ameaças quando eu fui para as redes sociais eu falei que eu não daria um tostão pela vida do meu filho mas eu daria minha vida pela vida dele entendeu Jerônimo enfrentava uma depressão e a família tem esperança de encontrá-lo a indignação do pai é a falta de integração entre os sistemas de segurança meu filho só está registrado aqui em Brasília como desaparecido quando começou a pandemia eu estava prestes a pegar o carro e sair em todos os estados brasileiros registrando registrando o desaparecimento dele porque se um agente público hoje para ele em qualquer lugar seja em São Paulo seja em Minas Gerais seja no Piauí lá não vai constar que ele está desaparecido aqui em Brasília nossa não dá nem para imaginar o sentimento dos pais em relação a isso olha o Banco Central anunciou nesta quarta-feira uma nova forma de utilizar o PIX será o PIX automático que vai permitir pagamentos programados de forma mensal por exemplo semelhante ao pagamento via débito automático em conta corrente a nova modalidade vai entrar em operação a partir de abril do ano que vem tem que esperar um pouquinho aí e vai depender claro também da autorização do usuário mas já é uma opção bem interessante que as vezes a gente quer fazer já aquela previsão então a gente já sabe que vai poder contar com isso e você tem dificuldade para dormir raramente tem uma boa noite de sono acorda descansado muita gente sofre desse mal por vários fatores entre eles essa vida estressante que a gente leva né e aí você sabia que isso tem tratamento inclusive na rede pública de saúde aqui no Distrito Federal a repórter Tayane Mello foi até o H-RAM para saber como é que é e conta para a gente Tayane diz para a gente então como é que funciona esse setor lá no hospital que é um laboratório do sono Oi Vivi olha a gente sabe os riscos de uma noite mal dormida né a gente sabe que tem muita gente estressada com muita responsabilidade com muita preocupação na cabeça o pessoal aí que usa muito as redes sociais né que tira o sono naquela hora de dormir dá aquela conferida ali nas redes sociais e acaba perdendo o sono então com esse gancho a gente veio até aqui ao H-RAM no laboratório do sono para mostrar como que funciona esse laboratório aqui Vivi aqui tem cinco quartos a gente vai chegar para cá agora para mostrar são cinco quartos todos reformados então a gente sabe que as doenças do sono Vivi podem trazer consequências né como complicações cardiovasculares e doenças cardíacas então esse laboratório aqui permite que a capacidade de exame chegue a mais de novecentos Vivi então são cinco quartos os pacientes vêm eles são todos os exames são monitorados aí por computadores a equipe aqui conta com três técnicos dois fisioterapeutas e três médicos especializados em distúrbios de sono para ser atendido aqui no laboratório o paciente precisa antes passar por uma unidade básica de saúde para avaliar a necessidade do exame e se for necessário o médico faz a solicitação então todo procedimento é importante a gente reforçar isso que não adianta chegar até aqui com o pedido do exame todo procedimento inicial de agendamento tudo é feito na UBS então os médicos aqui Vivi com alguns exames como o de polisonografia que é o principal conseguem avaliar o fluxo de ar conseguem avaliar o esforço respiratório os movimentos corporais e até mesmo os níveis de gases sanguíneos e quem vai explicar para a gente tudo isso é a doutora Flávia Fernandes ela é médica responsável aqui pelo laboratório tudo bom doutora? Tudo jóia tudo bem? Prazer em recebê-los Ah que ótimo prazer é todo nosso vamos sentar aqui para a gente explicar aí que eu acho que tem muita gente curiosa aí para saber como que funciona todo esses equipamentos vamos começar mostrando aqui do seu lado direito como que funcionam esses aparelhos como que é o procedimento aí para o pessoal começar o exame Isso, muita gente tem muita dúvida e quem já fez o exame de polisonografia uma vez sabe que não é uma noite fácil porque a gente fica preso em um monte de fios tem vários tipos de polisonografia que a gente pode fazer aqui no laboratório a gente faz a polisonografia tipo 1 e a tipo 3 o que muda é a quantidade de informações que eu recebo nesses exames então por exemplo aqui eu tenho um aparelho de polisonografia do tipo 1 eu tenho muitos fios cada um dessas dessas entradas tem alguns fios cada um desses fios vai para uma parte do corpo do paciente então por exemplo esses aqui a gente tem para fazer avaliações de eletroencefalograma eletrocardiograma tem alguns eletrodos específicos para avaliar o músculo se o músculo mexe ou se o músculo contrai tem sensores para avaliar ronco para avaliar fluxo de gases para avaliar a saturação e para avaliar a respiração o movimento do tórax do abdômen na respiração então são 24 canais diferentes 24 fiozinhos que estão ligados no paciente para esse exame como é que esse exame é feito o paciente chega à noite hoje nós não temos ninguém de dia mas o paciente chega à noite ele é recebido pelas nossas técnicas ele a gente pede para chegar mais ou menos umas 6 horas da tarde tem um preparo próprio o paciente tem que vir para fazer esse exame tem que estar com o cabelo lavado e seco não pode estar com nenhum tipo de gel com nenhum tipo de alguma coisa no rosto nenhum tipo nada disso óleo hidratante nada disso pode estar na pele nem no cabelo porque a gente faz essa fixação de todos esses eletrodos no corpo do paciente e o paciente deita aqui para dormir não é fácil dormir com todos esses fios como você falou mas explica para a gente a importância desse exame eu estava falando sobre os riscos aí das doenças por conta de uma noite mal dormida por conta de um sono ruim prejudicado então começa explicando para a gente a importância desse exame esse exame o polio tipo 1 especialmente traz para a gente muitas informações sobre como que o corpo está funcionando à noite então será que tem muita gente que fala que chuta à noite ou que as pernas não param será que a gente consegue ver isso no exame tem gente que às vezes levanta ou fala ou a gente consegue ver isso ao longo do exame tem gente que acha que só mexe as pernas mas na verdade tem pequenas crises convulsivas à noite e esse tipo de exame serve para a gente poder ver se eu tenho ou não uma convulsão por exemplo e aí a gente consegue diagnosticar e tratar adequadamente o distúrbio respiratório do sono mais comum de longe 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 é a apneia do sono que é o que todo mundo fala eu ronco à noite eu vejo que meu marido minha esposa para de respirar à noite pelo menos um pouco e isso a gente também consegue fazer diagnóstico com a polissoma é muito importante gente o exame esse exame politipo 1 ele é muito complexo eu tenho muitas informações para a gente avaliar o laudo desse exame é muito difícil eu preciso de são 6, 7, 8 horas de exame eu preciso de mais duas horas para poder estagiar o exame mais uma hora para dar laudo tudo bem complexo e além desse equipamento aqui você estava me mostrando um outro ali exatamente porque como percebemos que a gente pode ter o diagnóstico da doença mais comum que é a apneia de uma forma muito mais simples eu vou pegar aqui será que dá para a gente testar a Emy uai a gente pode pelo menos colocar não vamos acompanhar seu sono por uma tarde e por uma noite inteira dá para a gente fazer uma simulação para a galera de casa ver um pouquinho de como que funciona dá sim para ver como é simples a polisonografia do tipo 3 polisonografia do tipo 3 ao invés de eu ter um monte de fios eu vou ver duas informações duas informações em você ah muito legal deixa eu vamos levantar aqui para eu conseguir colocar eu vou ver esse parece ser mais prático aí né mais confortável eu brinco com as técnicas que se eu consigo colocar todo mundo consegue todo mundo consegue o exame o exame de polisonografia tipo 3 ele pode ser feito inclusive em casa ele habitualmente é feito em casa a pessoa vai com esse aparelhinho para casa a gente não faz assim na secretaria de saúde porque a gente sabe que imagina a pessoa sai da casa dela em samambaia para vir aqui pegar o aparelho e devolver no dia seguinte não tem como então a gente acaba fazendo o exame aqui por causa dessas dificuldades naturais de mobilidade mas é um exame tão simples que você pode se você for fazer isso em casa você coloca em você mesmo ah ótimo então para o pessoal que gosta de uma praticidade né vamos lá é incrível vamos lá então essa cinta aqui ela vai no tórax então a gente vai passar essa cinta ao redor do seu tórax primeiro vamos lá deixa eu só chegar aqui vamos lá opa aí prende né exatamente a gente vai prender a cinta muito prática já estou achando bem prático é bem tranquilo viu e assim você mesmo pode colocar não tem nenhum problema entendi deixa eu só te ajudar aqui porque você está com o microfone tá bom só grudar aqui só grudar e o outro vai no dedinho que você estava me dizendo exatamente coloca no dedinho e está pronto e está pronto você vai dormir desse jeito rápido assim rápido e simples olha gente eu não achei muito desconfortável não achei bom e quem tem um mal dormir aí pode acontecer de ficar aí meio desconfortável mas aqui não machuca a cinta ela tem um elásticozinho então super confortável super eu indico aí para a galera de casa quem quiser fazer esse exame pode fazer que é tranquilo vamos lá vamos tirar e doutora vamos começar a explicar aí aproveitar aqui esse gancho para explicar aí quais que são as dicas tem o exame a gente sabe mas fala um pouquinho das dicas aí para o pessoal dormir melhor a gente sabe que tem muita gente estressada muita gente que dá aquela conferida no celular antes de dormir que acaba com o sono dá umas dicas aí para o pessoal conseguir melhorar a qualidade do sono então vamos lá é difícil gente eu sei que é difícil eu sou a primeira a falar que é complicado mas algumas dicas importantes envolvem a gente ter disciplina a gente parar de dar aquela olhadinha de sono jogar aquele joguinho antes de dormir aquele candy crush ou qualquer coisa do tipo isso tudo esse tipo de luz atrapalha a gente a dormir atrapalha o nosso corpo a entender que ele tem que entrar no momento de vamos descansar vamos relaxar vamos fechar nossos olhos além disso algumas coisas como a gente evitar uma alimentação pesada no período noturno tentar dar um intervalo de pelo menos duas horas entre a ingestão de alimentos e o deitar na minha cama ter um ambiente do quarto à cama sem outros estímulos então não tem computador não tem televisão tentar ter o quarto apenas para dormir o lugar onde você só vai para isso também são dicas muito úteis dicas preciosas doutora muito obrigada acho que com essa aí Vivi a galera vai começar a dormir melhor eu espero vamos deixar o celular de lado hora de dormir é a hora sagrada o sono é sagrado não é doutora? então fica aí a dica para o pessoal porque não adianta também só vir fazer o exame não tem que fazer ali o passo a passo do dia a dia para conseguir melhorar a qualidade do sono Vivi volto com você obrigada Thayana esse serviço é tão importante ele ser oferecido inclusive na rede pública olha esse assunto inclusive é o nosso assunto da semana no podcast Viva Mais Viva Bem eu entrevistei a otorrinolaringologista a Luciane Mota e ela explica porque uma noite mal dormida pode afetar o nosso organismo inclusive tem relação com AVC doenças como Alzheimer Parkinson e aí ela dá várias dicas além dessas aí que a gente ouviu para você dormir melhor aí você me pergunta onde é que eu assisto essa entrevista o podcast bom no canal do SBT News no Youtube e no Spotify você pode então ouvir a hora que você quiser a partir das 4 da tarde já vai estar disponível para você viu então a partir das 4 você já clica lá para poder ouvir toda essa orientação e olha só a merenda escolar dos alunos de escolas públicas do DF terá um novo ingrediente foi aprovado o atum como nova proteína no cardápio vamos conversar com a Estela Nasser que é diretora de alimentação da Secretaria de Educação boa tarde bem-vinda é um prazer recebê-la aqui no SBT Brasília conta para a gente esse teste de aceitação do atum ele foi feito diretamente com os estudantes? Boa tarde Luciane é um prazer estar aqui para explicar um pouquinho sobre esse teste que foi feito e falar sobre a alimentação escolar do DF o atum o teste é feito diretamente com os estudantes foram escolhidas duas escolas aleatórias para poder fazer esse teste e para iniciar o teste nós contamos com o pessoal da área pedagógica e contaram a história do soldadinho de sumbo como se o soldadinho como se o peixe que engoliu o soldadinho fosse um atum então elas contaram a história e explicaram que o peixe trouxe o soldadinho mas também trouxe várias proteínas para a saúde dos estudantes e depois dessa história eles consumiram o atum e gostaram muito porque eles já conheciam aquele peixinho que eu sou que eu sou para eles então é interessante que foi de um jeito todo lúdico também e aí o atum ele entra como uma outra opção de proteína caso a criança tenha alguma restrição alimentar ela também pode trocar exato ele assiste a proteína agora do nosso cardápio e nós já temos a carne bovina a carne tuína as proteínas do frango e também tem a manteiga que entra no grupo alimentar dos derivados do leite e a partir de quando que esse atum vai estar então já no cardápio dos alunos ele entra também já com várias receitinhas isso após a aprovação que foi feita no dia de fevereiro na sexta passada nós vamos iniciar o processo de contratação então precisa fazer o levantamento de preço todos esses detalhes para a gente fazer a efetivação da aquisição e a inserção será que está programada para para segundo semestre de 2023 Estela agradeço muito aqui por você adiantar para a gente então como é que vai ser esse novo cardápio aí dos alunos no próximo semestre obrigada por participar aqui com a gente viu que seja ainda mais saborosa essa merenda a secretaria de educação agradece muito obrigado boa tarde agora olha só gente um passageiro afanou afanou porque a gente deixa no jeito mais chique para falar desse assunto um jeito mais elegante de falar que tentou furtar um perfume que custa mais de dois mil reais isso foi lá no aeroporto JK em uma loja de Dutch Free que fica só ali quem tem acesso a essa loja é quem está embarcando ou desembarcando ele acabou preso pela polícia federal mas foi toda uma confusão viu e a Thayane Mello que vai trazer para a gente agora essas informações Thayane primeiro que eu fiquei super curiosa para saber que perfume é esse que custa tão caro e depois ele foi pego disse que ia pagar e no fim das contas tentou fugir ainda pois é Vivi um perfume caro mesmo da marca Tom Ford avaliado em dois mil e cento e vinte e oito reais a gente vê aí um perfume bem caro que ele tentou embolsar e realmente no primeiro momento ali no desespero ele acabou se ajoelhando para os seguranças pedindo pelo amor de Deus para não chamarem a polícia dizendo inclusive que ele ia pagar pelo perfume mas aí logo depois quando ele notou a movimentação dos seguranças da polícia ele acabou saindo correndo do local tentando fugir ali mas ele foi detido pego pelos agentes da polícia federal em um bar na área externa do aeroporto e durante essa fuga ele ainda acabou caindo e se machucou e teve que ser levado para o hospital de base Vivi então foi aí uma grande confusão durante esse furto esse homem de 35 anos furtou esse frasco caríssimo aí que eu acabei de falar na madrugada da última terça-feira o perfume era vendido naquela área do aeroporto muito conhecida né Dutch Free a gente sabe que ali um fluxo muito grande de pessoas de passageiros então ele tentou ali se aproveitar da situação do fluxo de pessoas mas não deu muito certo porque ele foi flagrado pelas câmeras de segurança da loja eu vou pedir para a nossa equipe colocar aí as imagens que mostram exatamente toda a ação dele ele chega ali disfarçando perto das prateleiras dos perfumes dá uma olhada em alguns produtos depois ele pega esse perfume e sai da loja com esse objeto na mão então os seguranças da loja ele rapidamente percebem toda a ação desse suspeito e aí já acionam a polícia esse homem foi conduzido para a central de flagrantes e foi autuado por furto em comércio só que ele já foi liberado ele foi liberado na manhã desta quarta-feira após a esposa pagar uma fiança de 3 mil reais então ele pagou a fiança e conseguiu sair Vivi a polícia federal não emitiu nota sobre o caso e a PM informou que só efetuou aí a condução em apoio aos agentes que realizaram a detenção então esse homem aí que tentou se dar bem ali na loja de grande movimentação de grande fluxo de pessoas acabou se dando mal acabou até se machucando e precisando ser levado para o hospital né Vivi nossa senhora que caso viu Tayane agora tem um outro que eu gostaria de te perguntar também que eu sei que você está acompanhando e esse daí é um caso assim bem mais sério né porque óbvio que esse difurso também é mas esse é um policial penal que foi preso suspeito de explorar sexualmente duas meninas uma de 12 e outra de 18 anos e aí pela denúncia ele embebedava essas vítimas para poder deixá-las mais vulneráveis como é que a polícia chegou até esse homem então Vivi foi graças a uma denúncia de uma das vítimas aí desse policial penal que a polícia conseguiu ter acesso aí a tudo isso que estava acontecendo ele foi preso por estupro de vulnerável prostituição exploração sexual e entrega de bebida alcoólica a criança e adolescente esse homem de 43 anos foi localizado e preso em casa em Ceilândia na manhã de hoje na manhã desta quinta-feira então de acordo com as investigações ele praticou crimes né contra duas adolescentes de 12 e 16 anos os abusos ocorreram na casa do criminoso onde a adolescente teria a adolescente mais nova teria sido abusada em duas ocasiões distintas então a vítima de 16 anos a outra vítima foi violentada inclusive com o uso de agressão física Vivi além de ter sido intimidada com uma arma de fogo quem está aqui agora para falar melhor com a gente sobre esse caso dar todos os detalhes aí é o delegado Ronei boa tarde delegado tudo bom então a gente ficou curioso aí para saber qual que era a relação desse homem com as vítimas bom boa tarde pelo que consta da investigação esse homem ele conhecia essas vítimas por meio de rede social então ele buscava fazer esse recrutamento ele esse aliciamento dessas potenciais vítimas buscando ter esses favores sexuais em troca de um pagamento e ele preparava bebidas aí para deixar essas vítimas inconscientes para cometer os estupros os abusos era uma espécie de boa noite cinderela que ele fazia a investigação ainda não não nos dá esse elemento então a princípio não tem informações com relação ao uso de entorpecente nas bebidas ao que consta ele fornecia sim as bebidas mas talvez seja para o uso seria somente para facilitar ali a perpetração daquela violência mas não havia o uso de alguma outra droga a princípio para deixar essas vítimas completamente vulneráveis e entorpecidas e essa adolescente mais nova de 12 anos que ela sofreu abuso duas vezes ela voltou a casa dele mesmo depois de ter sofrido abuso ela ficou inconsciente da primeira vez e não se lembrava do que tinha acontecido por isso retornou qual que foi a dinâmica disso que aconteceu com essa de 12 anos tem uma situação peculiar com relação aos menores as vítimas menores de 14 anos que é a questão da violência ser presumida então essa vítima ela retornou porque ela a princípio ela manifestou a vontade em ter aquela relação em troca de dinheiro mas pelo pela criança e o adolescente serem pessoas a serem protegidas pelo Estado a lei penal ela presume a violência quando o ato sexual ele é praticado em relação a essas pessoas havendo ou não consentimento a violência vai ser presumida e o estupro de vulnerável vai ser caracterizado e essa outra adolescente de 16 anos ela foi agredida fisicamente o que aconteceu? pelo relato dela ela teria inicialmente concordado com essa prestação desse serviço entre aspas mas naquele momento em que estava vendo a conjunção ela desistiu ela não quis mais e ao ela ofertar resistência falar que iria gritar pedir ajuda ela alegou que teria sido ameaçada mediante o uso de uma arma de fogo para que ela não reagisse entendi e o senhor falou para mim que vocês chegaram até a denúncia até as vítimas por meio de uma denúncia de uma das vítimas o que os pais das adolescentes os responsáveis aí falaram disseram à polícia eles estavam cientes da relação dessas meninas sabiam que elas costumavam se relacionar com pessoas pela internet como é que foi como é que isso chegou exatamente até a polícia de acordo com a investigação os pais não tinham o conhecimento de que essas menores estavam sendo aliciadas pela internet pela rede social para esses crimes né então o que a gente tem orientado é que os pais busquem realmente ter uma presença um diálogo com essas crianças e com os adolescentes orientem acompanhem o uso de telefone o uso de rede social o uso de computador para evitar que essas pessoas numa situação tão vulnerável né pessoas ainda não formadas sem o discernimento correto sejam exploradas por por um um agente dessa forma e como que essas vítimas estão agora imagino que o psicológico esteja abalado né sim o crime sexual ele gera danos irreparáveis a pessoa né a vítima que passa por esse tipo de violência ela vai ter aí ao longo dos anos uma real dificuldade para superar esse trauma e ter uma vida mais próxima do do normal né é buscar ter um emprego né buscar a retomada dos estudos então é além da atuação de polícia civil que é muito importante que é a busca da responsabilização penal para que o autor é não reincida nesse crime esse caso por exemplo a gente é trabalha com a possibilidade de que existam outras vítimas mas é é primordial que essa denúncia seja feita para que esse autor não não cometa mais esses crimes tá certo delegado muito obrigada é isso né Vivi tudo que o delegado falou aí dos pais olharem aí com quem que os filhos estão conversando a gente essa semana falou sobre isso também né foi ontem se não me engano a gente falou aí desse monitoramento que é importante dos pais aí com os filhos para que esse tipo de situação não aconteça volto com você pois é a gente não cansa né de fazer esse alerta de falar também para os filhos para poder confiarem nos pais para não serem pegos numa situação como essa daí como você acabou de trazer para a gente obrigada viu Tayane olha foi preso ontem um terceiro suspeito de tentar matar um militar do exército é o amigo dele durante um assalto que ocorreu em Planaltina de Goiás o SBT Brasília vem acompanhando esse caso nas últimas semanas segundo as investigações no dia 2 de abril deste ano para você relembrar aí dois amigos saíram para poder comprar cerveja mas aí pararam em uma esquina para poder esperar a chuva passar neste momento eles foram abordados por dois criminosos armados os assaltantes anunciaram o roubo e efetuaram dois disparos de arma de fogo uma bala atingiu o militar na cabeça e perfurou o crânio o rapaz se encontra em estado vegetativo o colega do militar foi atingido com um tiro no pescoço o jovem perdeu as cordas vocais e não fala mais outros dois suspeitos já haviam sido presos na última sexta-feira e o quadro envolvendo o quarto envolvido no crime identificado como Marcos Felipe Vieira da Silva segue foragido e a polícia civil de Goiás pede então o auxílio da população para poder encontrar esse homem o Marcos qualquer informação pode ser repassada pelo número 197 e um desaparecimento inusitado está sendo notícia no mundo inteiro você sabe do que eu estou falando? estou falando daquele submarino que levava turistas até os restos do navio Titanic e que está desaparecido no oceano atlântico desde o último domingo as guardas costeiras dos Estados Unidos do Canadá fazem operações de busca e resgate e a previsão era de que o oxigênio dentro dessa cápsula durasse apenas até a manhã de hoje muita gente tem se perguntado sobre esse tipo de turismo inclusive é exclusivo de quem tem muitos milhões para poder gastar o Davidson Santos explica melhor e traz agora as atualizações desse caso para a gente que tem chamado tanta atenção boa tarde Vivi boa tarde para todo mundo que assiste o SBT Brasília primeira edição não se fale em outra coisa submarino desaparecido está no topo das buscas tanto nas redes sociais quanto nos sites de pesquisa mas para entender toda essa história a gente precisa voltar lá na sexta-feira passada no dia 16 de junho foi montada uma expedição para a visita dos destroços do Titanic que afundou lá em 1912 e para que essa viagem acontecesse era necessário um transporte e para isso foi usado um submarino a gente chama de submarino porque o nome pegou mas na verdade o nome correto é submersível e usado para essa expedição foi o da Ocean Gate o Titã que tem 6 metros e meio de comprimento 3 metros de largura e cabem 5 passageiros nessa embarcação estavam o diretor executivo da Ocean Gate e também piloto estavam um empresário paquistanês e seu filho e um explorador britânico bilionário além de um ex-comandante da marinha francesa que é especialista no naufrágio do Titanic tanto o piloto da embarcação quanto o ex-comandante da marinha francesa fazem parte da tripulação os outros 3 são passageiros tanto o empresário paquistanês quanto o seu filho e o britânico bilionário cada um desses 3 pagou cerca de 250 mil dólares para a viagem ou seja pouco mais de 1 milhão de reais e aí no domingo começaram essa missão a viagem era para durar cerca de 2 horas mas com 1 hora e 45 de missão eles perderam a comunicação com o submersivo foi aí que começou toda aquela apreensão e o caso começou a ganhar destaque no mundo todo e essa expectativa toda para visitar o Titanic se deve ao fato de que ele vai se desmanchar vai se desintegrar ali e vai começar a fazer parte da paisagem natural do oceano por isso que está todo mundo aí procurando as visitas ao navio que ficou famoso com o filme de James Cameron e correndo contra o tempo equipes de resgate do Canadá dos Estados Unidos e também da França estão ali à procura dessa embarcação e se engana quem pensa que essas buscas acontecem só na água no ar uma sonda de um avião canadense captou alguns ruídos que seriam provavelmente dos tripulantes batendo na embarcação esses ruídos foram captados e as buscas se concentraram na localidade próxima onde esses ruídos foram obtidos e para reforçar o time das buscas o Vitor 6.000 um submarino que é controlado remotamente chegou para poder ajudar também na captura de imagens lá debaixo da água o Vitor 6.000 tem esse nome porque ele consegue fazer a busca de até 6.000 quilômetros abaixo d'água capturando ali imagens para poder enviar para o navio responsável que fica ali controlando ele e especialistas trabalham com algumas hipóteses do que poderia ter acontecido então com o submersivo a primeira delas é que o submarino pode estar preso no fundo do oceano ou preso mesmo nos destroços do Titanic a segunda hipótese seria de que o submersivo está flutuando em alto mar à deriva e a terceira hipótese que os especialistas trabalham é que ele pode ter implodido com a pressão da coluna d'água porque segundo especialistas esse Titã ele só teria capacidade para descer até 600 metros e aí como ele desceu a quase 4.000 metros ali de profundidade isso pode ter gerado uma pressão muito forte e ele pode ter implodido o fato é que o caso ganhou repercussão nas redes sociais a cada minuto a gente procura uma nova atualização sobre o caso e eu fico pensando pagar um milhão de reais para você ver o destroço do Titanic num círculo mais ou menos desse tamanho eu prefiro em ficar em casa assistindo o filme do Titanic em segurança brincadeiras à parte as buscas continuam e a gente também vai atualizando você sobre o que aconteceu com o submarino que está desaparecido pois é eu também fiquei pensando na mesma coisa obrigada viu Dave e na expectativa aqui para que realmente seja encontrado logo ainda sobre esse assunto a operação para encontrar o submarino desaparecido no Oceano Atlântico entrou agora numa fase mais crítica porque o suprimento de oxigênio da embarcação pode já ter acabado três dias de buscas sem resultados mais navios e aeronaves foram enviados para a região um ruído foi detectado por equipamentos canadenses na terça e também nesta quarta-feira os dados foram compartilhados com a marinha mas nada foi encontrado disse o guarda costeiro americano segundo a imprensa dos Estados Unidos os sons seriam semelhantes a batidas e foram detectados em intervalos de 30 minutos isso mostra o possível uso de uma técnica militar pelos tripulantes é algo encorajador explica Frank Owen especialista em operações de resgate de submarinos a Ocean Gate empresa americana que promove as expedições até os restos do Titanic avisa sobre os riscos aos que compram o passeio vendido pelo preço equivalente a mais de um milhão de reais essa foi a primeira vez este ano que o submersível fez a viagem até os restos do famoso navio este arquiteto naval explica que uma das possibilidades é a de que o submersível esteja preso nos destroços do Titanic outro cenário mais positivo segundo ele é de que a embarcação tenha ficado sem bateria e voltado à superfície os cinco desaparecidos são o dono da Ocean Gate Stock and Rush o empresário paquistanês Shawada Dawood e o filho Sulaiman o especialista no Titanic Paul Nargolet e o bilionário inglês Hamish Harding nas redes sociais o britânico postou fotos antes de partir rumo ao passeio no último domingo ele escreveu que as condições climáticas não eram favoráveis mas que a tripulação havia encontrado uma brecha para seguir viagem a gente está acompanhando esse caso e você também pode pegar qualquer informação ao longo do dia lá no nosso site SBT News viu chegou a hora aquela em que a gente fica assim salivando uma iguaria que é inimiga da dieta a gente sabe mas é paixão de muita gente dá para abrir aquela exceção sabe do que eu estou falando do Torresmo o repórter Michael Leão foi conhecer o Torresmo Fest tem até festival para isso e vai falar com a gente agora dá para imaginar o que ele vai mostrar para a gente olha só já começou ali olha mostrando ali para a gente poder saber depois o que vai virar porque você não perde uma oportunidade de comer alguma coisa aqui no jornal né Michael claro que não Vivi falou que é comida manda eu para cá que eu conto todos os detalhes mostro direitinho passo vontade em quem está em casa e a gente começa literalmente pelo início mesmo no estado ali do porquinho ainda no torcinho de virar torresmo onde virar poruruca pessoal separando preparando tudo porque essa aqui a carne de porco é o principal ingrediente deste festival como você já bem adiantou é o festival do torresmo torresmo fest aqui no boulevard shopping são assim 30 estandes com uma criatividade para cada prato a gente vai conversar com a Sandra que é uma das organizadoras para dar alguns detalhes quanto a gente passeia Vivi porque só andando aqui eu já vou até pedir para o Dentim ir na frente mostrando olha as imagens que esse festival prepara para a gente Sandra tem que ter muita criatividade né são muitos pratos preparados com carne de porco torresmo é isso mesmo aqui o que não falta é criatividade aqui encontra-se torresmo de todas as formas imagináveis Vivi você acredita que dá para ter torresmo até na sobremesa eu descobri que a galera prepara tudo aqui olha essas imagens costela, linguiça apururu que a gente está vendo ali é o início da preparação mas já tem comida pronta para a galera agora tem, tem sim já tem bastante comida tem feijão tropeiro baião de dois arroz carreteiro já tem costela já tem torresmo já tem chope já tem de tudo que quiserem aqui é o lugar Vivi eu sei que você ainda não almoçou mas e você aí de casa já almoçou está só passando vontade como é que é manda para a gente lá no Instagram participa com a gente do nosso programa para interagir porque é isso a gente quer ter esse contato com você dar sugestões para você aproveitar nós estamos aqui no Shopping Boulevard o torresmo acontece hoje sexta, sábado e domingo dessa semana aí como é pouco tempo semana que vem tem de novo mais quatro dias de quinta a domingo vamos apressar o passo Dentinho porque está chegando a melhor parte que a gente quer que é passar vontade em você que está em casa eu acho que ainda não deu tempo suficiente né Vivi tem de todos os jeitos de torresmo é um festival para a família mesmo aproveitar né Sandra Exatamente é um ambiente extremamente familiar de muita comida boa e para a criançada tem batata frita tem salgado tem churros de vários sabores então é um festival realmente para a família pet friend então tem shows shows bacanas tem mamonas tem marilha tem queen tem sertanejo tem música e comida que é um lugar para se divertir passar um final de semana incrível passa por todos os estilos para todas as gerações e chegou a viver numa das partes que eu gosto mais o tacho está vazio por quê? porque está saindo bastante mas olha esse aqui prontinho agora colocando o cheiro verde é opção que não acaba mais né exatamente aqui é onde a gente encontra a cozinha regional brasileira um pouquinho dela um pouquinho do sul um pouquinho do nordeste um pouquinho de minas a gente encontra aqui porco no rolete carne não vai faltar acho que já deu para ver que tem aqui duas bandas inteirinhas e tem muito mais para assar durante todo o final de semana Vivi eu descobri que só de arroz são cerca de duas toneladas por dia vou chamar para essa conversa nossa também obrigado viu Sandra o chefe Adam para explicar para a gente um pouquinho chefe vamos começar do lado dessa cena aqui que eu tenho certeza que quem está em casa fica assim com o olhinho brilhando principalmente vamos fazer o barulhinho primeiro vamos lá olha o creque Viviane que faz essa pururuca de tão crocante que está olha o tamanho dessa peça igual a gente estava falando com a Sandra chefe carne de porco não vai faltar aqui não falta não nós estamos aqui com mais de 10 toneladas de carne para você se deliciar de todas as maneiras aqui no festival não e detalhe olha a suculência dessa carne molhadinha assadinha e crocante por fora maravilhoso chefe vou pedir para você deixar aqui porque a gente Viviane nessa parte eu vou contar é maldade o que a gente fez com quem está em casa a gente vai preparar prepara aí primeiro prepara quem está em casa porque agora chegou a parte chefe vem comigo vamos passar a vontade em quem está em casa vou até pedir para o Dentinho ir pelo outro lado ali Dentinho para a gente mostrar para quem está em casa a quantidade de receitas de opções que foi montada aqui para a gente chefe tem de tudo aqui a gente está vendo desde batata frita hambúrguer e o ingrediente que tem que conter em todos eles é o torresmo é o torresmo não pode faltar é o líder aqui do nosso evento é a estrela do festival e eu vou te mostrar aqui o que é mais top de todos é o torresmo de rolo Viviane será que alguém em casa não gosta de um torresmo de rolo? será que está crocante vamos ver Viviane você já viu ele está me atiçando primeiro ali cortando daquele jeito agora o barulhinho olha a quantidade tem torresmo de todo jeito eu também vou pegar para passar a vontade quem está em casa já enquanto eu mordo a gente não pode ficar mudo então conta para quem está em casa chama quem está em casa para vir passear mostra um pouquinho da variedade aí e é isso aí pessoal nós estamos aqui em Brasília venha para cá conhecer o maior festival de torresmo do mundo com a grande variedade de torresmo nós temos aqui os melhores covers do Brasil chopp gelado o evento é pet friend evento para a família inteira todo mundo vai se divertir tem batata frita hambúrguer crepe tem torresmo de frango torresmo com mandioca torresmo de barriga de costela enfim toda essa grande variedade para agradar a todos da família agora chafa eu estava vendo um negócio aqui que me chamou a atenção eu sei que o torresmo vem do porco que torresmo é esse que está escrito aqui de frango é aquela pelinha do frango a gente fez o frango torresmo mentira tem torresmo daquela vamos experimentar agora também Viviane olha só vou pegar uma aqui para mim também e o bom é que é daqueles maiores é grande super crocante você que briga em casa para pegar aquela pelinha eu quero eu quero aqui não precisa você tem uma porção inteirinha só para você olha a quantidade Viviane eu sei que é maldade fazer esquentar em casa mas eu recebo para isso então olha olha a crocância disso é maravilhoso isso é para passar vontade em quem está em casa a minha amiga aqui experimentar comigo gente ela desapareceu mas toda hora Viviane passa alguém aqui que fica assim encantado e eu estou vendo arroz baião de dois tem refeição completa também né completa nós servimos almoço servimos jantar então pode vir aqui da meio dia até as 22 que a festa está bombando a gente adiantou Viviane que é hoje quinta-feira sexta sábado e domingo ou seja você que está aqui perto agora pode vir para aproveitar para o almoço ou já organiza chama a família inteira para o jantar ou também é um programão do fim de semana né exatamente nós vamos ficar até domingo aqui com os melhores covers do Brasil então vem com papai mamãe filhinho cachorrinho traz toda a família e vem curtir esse festival maravilhoso olha eu recebi aqui no ponto a informação com o Alessandro lá da nossa técnica do nosso áudio falou que se eu não levar para ele vocês vão parar de me escutar vão cortar meu áudio então chefe vamos preparar o que para levar lá para a redação vamos mandar uma bandeja dessa aqui para ele completa com torresmo costela no chão tudo que tem direito pode mandar um chopin também já teve mais gente querendo agora reivindicando Alessandro o cinegrafista pedindo para a gente vamos organizar vamos levar uma marmitinha para eles mas eu vi também que tem baião de dois tem arroz carreteiro tudo isso também com torresmo e tudo mais tudo acompanha torresmo acompanha porco no rolete ou linguiça você escolhe ou feijão tropeiro ou arroz carreteiro ou baião de dois um acompanhamento de carne ou a porção só do torresmo porção da pururuca tem a pipoquinha de porco também a gente não mostrou é uma pipoca até para assistir Netflix comendo isso aqui assiste ali vai comendo pegando torresmo mas sabe o que me chamou a atenção eu estou vendo os hambúrgueres ali todos eles tem torresmo também gente tem torresmo também tem alguns hambúrgueres para quem não gosta para agradar todos que tem de carne bovina mas porém a gente tem esse aqui que vem em folha de porco que é um torresmo desfiado a gente tem aquele que vem um pedaço do torresmo de barriga que é só carne então assim uma variedade imensa é isso a gente está vendo aqui olha Viviane opções são os que é o que não falta na verdade para todo mundo a gente viu para a família para quem quer só um pouquinho de bacon ali tem junto com a batata tem espetinho tem de tudo é uma opção que é uma variedade que não acaba Vivi fala um pouquinho só para eu comer mais um pouco não eu vou te falar uma coisa a maldade de hoje foi completa porque a gente está aqui não sei quem está com mais água na boca entendeu já tem a equipe do esporte esperando para entrar sei que está todo mundo salivando então eu vou te falar que a marmita vai ter que ser grande viu que está todo mundo dizendo aqui que vai te esperar chegar marmita eu acho que tem que vir comer aqui mas a gente vai organizar aqui Vivi a gente vai organizar já recebi a informação de que vai ter olha estão perguntando é só essa tabinha a gente pode mandar mais também se achar que essa aqui não dá conta eu mando eu vou abrir uma questão é porque está chegando uma lista grande tem a galera do esporte tem a galera da técnica tem o pessoal que aperta o botão para colocar a gente no ar já me falaram que se eu não levar a marmita o Oliveira vai apertar outro botão essa é então a encomenda que a gente vai levar para quem está lá na TV mas vamos trazer vem o pessoal todo para cá então a gente reserva uma mesa só para eles o que vocês acham? é mais fácil olha o tamanho dessa mesa pronta aqui para todo mundo torresmo e chope ilimitado para vocês está feito? está feito a gente reforça o convite tem hoje, amanhã depois até domingo essa semana na próxima semana repete tudo de novo a partir do meio dia ou seja do almoço ao jantar tem opção para todo mundo viu Vivi? você não sabe o quanto o povo já está vibrando aqui no estúdio o negócio é o seguinte dieta só na segunda-feira obrigada Maicon um abraço aí também no chefe em todo mundo a sorte é que é lá pertinho da minha casa e agora é o seguinte partir o almoço depois disso agora a gente já tem que ir direto almoçar obrigada pela sua companhia viu? fique agora com o SBT Esporte Brasília uma ótima tarde até amanhã beijo tchau tchau Música Legenda Adriana Zanotto